Drácula, de Bram Stoker. Tradução e adaptação, Cristina Bárcia. Narração, Adriano Pelegrini, Alfredo Bonet, Cristina Flores, Daniel Coutinho, La Carve, Morgana Bernabuti e Grande Elenco. 1. Diário de Jonathan Harker. Bistrits, 3 de maio. Saí de Munique no dia 1º de maio, às 8h35 da noite. E cheguei a Viena na manhã seguinte bem cedo, por volta das 6h46. O trem estava a uma hora atrasado. Pelo pouco que vi de dentro da estação e pela pequena caminhada que fiz pelas ruas da cidade, o da peste me pareceu um lugar maravilhoso. Mas fiquei com medo de me afastar demais da ferrovia, já que, como chegamos tarde, o trem deveria partir o mais próximo possível da hora marcada. A impressão que tive foi a de que estávamos saindo do ocidente para entrar no oriente. Pela mais ocidental, de todas as esplêndidas pontes que pairam sobre o Danúbio, aqui largo e bem profundo, chegamos a lugares que, em outra época, haviam sido dominados pelos turcos. O tempo estava bom e já era noite alta quando chegamos a Clausenburg. Me hospedei no Hotel Royale e, no jantar, comi frango com pimenta vermelha. Estava muito saboroso, mas me deu muita sede. Lembrar de pegar a receita para a mina. Perguntei ao camareiro e ele me disse que se chamava Paprika Handel e, como era um prato nacional, seria muito fácil obter a receita em qualquer lugar dos cárpatos. Descobri que meus poucos conhecimentos de alemão me ajudavam muito ali. De fato, não sei como me teria virado sem isso. Como tive algum tempo livre durante minha estadia em Londres, visitei o Museu Britânico e procurei na biblioteca por livros e mapas sobre a Transilvânia. Eu acreditava que um prévio conhecimento do país seria de grande utilidade e importância para tratar com o nobre da região. Pude verificar que o distrito mencionado pelo conde estava localizado no extremo oriental do país, justo na fronteira de três estados. Transilvânia, Moldávia e Ibucovina. No centro dos Montes Cárpatos, uma das partes mais selvagens e desconhecidas da Europa. Não consegui encontrar nenhuma orientação ou alguma outra ferramenta que jogasse alguma luz sobre a exata localização do castelo de Drácula. Devo dizer que neste país os mapas não se comparam, em exatidão, com os nossos. Uma das poucas coisas que descobri foi que Bistritz era um povoado bem conhecido. Vou incluir aqui algumas de minhas notas, pois podem clarear minha memória quando contar sobre minhas viagens à mina. A população da Transilvânia é formada por quatro nacionalidades. Saxões, no sul, misturados com os eslovacos, descendentes dos dástios. Os magiares, no oeste, e os equeles, no leste e norte. Estou indo ao encontro destes últimos que afirmam ser descendentes de Átila e dos Hunos. Pelo que li, todas as superstições conhecidas do mundo estão reunidas aqui nos Cárpatos, como se o lugar fosse o centro de algum tipo de redemoinho da imaginação. Por isso, acredito que minha estadia poderá ser muito interessante. Lembrar que devo perguntar ao conde sobre essas crenças. Não dormi bem, apesar de minha cama ser bastante confortável, pois tive todo tipo de sonhos estranhos. Durante a noite, um cachorro latiu embaixo de minha janela, o que pode ter contribuído para que meu sono tenha sido bastante perturbado. Ou pode ter sido a pimenta da hora do jantar, já que apesar de ter bebido toda a água do garrafão disponível em meu quarto, continuei com muita sede. Já era madrugada quando consegui dormir e acordei apenas porque me chamaram insistentemente para o desjejum. Parece que neste lugar a pimenta acompanha todos os pratos, pois o condimento também esteve presente no café da manhã, quando me serviram uma espécie de mingau de farinha de milho chamado de mamaliga e berinjela recheada com carne, um prato delicioso que eles chamam de empleata. Lembrar de pegar essa receita também. Comi rapidamente. O trem sairia um pouco depois das oito horas, ou melhor, deveria ter saído, porque depois de sair recorrendo do hotel por volta das sete, tive de me sentar no vagão e esperar por mais de uma hora antes que o comboio finalmente partisse. Bom, acredito que quanto mais se vai para o leste, menos pontuais são os trens. Como será na China? Durante todo o dia viajamos através de um país repleto de belezas. Algumas vezes, víamos porvoados ou castelos no cume de íngremes colinas. Em outros momentos, o trem passava ao lado de rios e riachos, que pelas largas e pedregosas margens, pareciam estar sujeitos a grandes inundações. Em todas as estações havia grupos de pessoas, por vezes pequenas multidões, vestindo todo tipo de traje. Alguns eram exatamente iguais aos camponeses de meu país, ou aos que havia visto na travessia pela França e Alemanha, com jaquetas curtas, sombreiros redondos e calças feitas por eles mesmos. Eram bastante pitorescos. As mulheres eram bonitas de longe, mas nem tanto quando visseis de perto. Todas usavam blusas brancas de mangas compridas, e a maioria usava cintos largos, com um monte de tiras penduradas, formando uma espécie de saia. Claro está que todas usavam anáguas por baixo. As figuras mais estranhas que vimos foram os eslovacos, com seus grandes chapéus de vaqueiros, largas calças, camisas brancas de linho, e grandes e pesados cintos de couro, daqueles cheios de tachinhas. Tinham cabelos compridos e escuros, e os bigodes negros e grossos. Posso dizer que eram bastante pitorescos também, mas não pareciam nada simpáticos. Em qualquer lugar, eles seriam facilmente confundidos com alguma velha gangue de bandidos. No entanto, me falaram que são bastante inofensivos e muito tímidos. Já estava anoitecendo quando chegamos a Bistritz. Um lugar antigo e bem interessante. Como fica praticamente na fronteira, sua história é marcada por vários períodos agitados, como se pode perceber pelos sinais deixados pelo tempo. Em 50 anos, aconteceram cinco grandes incêndios, em cinco ocasiões distintas, causando estragos terríveis. No começo do século XVII, sofreu uma invasão que durou três semanas, causando a morte de 13 mil soldados. E a essas baixas, se somaram milhares de pessoas que morreram ou de fome, ou de doenças. O Conde Drácula me indicou o Hotel Golden Crone, que, para minha satisfação, era histórico e bastante tradicional. Eu queria mesmo conhecer tudo o que fosse possível dos costumes e cultura do país. Claro que já me esperavam, pois quando me aproximei da porta, vi que ali estava uma senhora de rosto alegre, vestida como uma típica mulher do interior. Opa branca, com um avental duplo na frente e atrás, de um tecido vistoso, mas tão ajustado ao corpo, que não poderíamos dizer que fosse modesto. Quando me aproximei, ela se inclinou e disse, — É o senhor inglês? — Sim, respondi. — Jonathan Harker. Ela sorriu e deu algumas instruções a um homem idoso que havia seguido até a porta. O homem saiu, mas voltou rapidamente, segurando uma carta. Meu querido amigo, bem-vindo aos Cárpatos. O estou esperando ansiosamente. Turma bem esta noite. Amanhã, às três horas, sairá a diligência para Bocovina. Já está com um lugar reservado. No destiladeiro de Borgo, minha carruagem o estará esperando e o irá trazer à minha casa. Espero que sua viagem de Londres até aqui tenha transcorrido sem obstáculos e que desfrute de sua estada em meu belo país. Seu amigo, Drácula. Quatro de maio. Meu hospedeiro havia recebido uma carta do conde lhe dizendo para reservar o melhor lugar da diligência para mim. Mas ao lhe perguntar sobre os detalhes, se mostrou um tanto reticente e fingiu não entender o meu alemão. Isso não poderia ser verdade. Até agora, ele havia me entendido perfeitamente. Bom, pelo menos respondi a minhas perguntas como se assim fosse. Ele e sua mulher, a senhora que me recebeu, se olharam com um certo receio. Ele murmurou que o dinheiro havia sido enviado em uma carta e que isso era tudo o que sabia. Quando perguntei se conheci o conde Drácula e se poderia me falar algo sobre o seu castelo, tanto ele quanto sua esposa se esquivaram, dizendo que não sabiam mais sobre o assunto e se negaram a comentar qualquer outra coisa. Já era quase hora de partir e não tive tempo de perguntar mais nada a ninguém. Mas tudo me parecia muito misterioso e nada tranquilizador. Pouco antes de sair, a senhora veio até o meu quarto e disse com uma voz nervosa, Tem que ir. Meu jovem, o senhor precisa mesmo ir. Estava em tal estado de excitação que me pareceu haver perdido a noção do pouco alemão que sabia e misturou com outro idioma do qual não entendi uma só palavra. Apenas compreendi algo ao fazer algumas perguntas. Quando disse que tinha que ir imediatamente por conta de negócios importantes, ela me perguntou, O senhor sabe que dia é hoje? Respondi que era o dia 4 de maio. Ela sacudiu a cabeça e disse, Sim, isso eu já sei, isso eu já sei, mas o senhor sabe que dia é hoje? Quando respondi que não havia entendido, ela continuou, Estamos na véspera do dia de São Jorge. O senhor não sabe que hoje, quando der a meia-noite, todas as coisas demoníacas do mundo terão pleno poder? O senhor sabe onde vai e para o que vai? Estava tão desesperada que tentei acalmá-la, mas não tive sucesso. Por fim, se ajoelhou e implorou para que eu não fosse. Que pelo menos eu esperasse um ou dois dias antes de partir. Tudo aquilo era bastante ridículo, mas não me senti tranquilo. No entanto, tinha um negócio a tratar e não poderia permitir que algo o atrapalhasse. Então a levantei e lhe disse, da maneira mais firme possível, que a agradecia, mas que eu deveria mesmo ir naquele dia. Ela secou seus olhos, tirou um crucifixo de seu pescoço e me deu. Eu não sabia o que fazer, pois, como membro da igreja americana, vi essas coisas como símbolos de idolatria. No entanto, me pareceu uma grosseria rejeitar o presente de uma senhora com tão boas intenções e em tão perturbador estado mental. Suponho que ela pôde, sem dúvida, ler meu rosto, porque colocou o amuleto no meu pescoço e disse, pelo amor de sua mãe e saiu do quarto. Estou escrevendo esta parte do diário enquanto espero a diligência, que, é claro, está atrasada e o crucifixo continua comigo. Não sei se é devido ao medo que vi naquela senhora ou pelas tantas tradições fantasmagóricas deste lugar ou mesmo o próprio crucifixo. Certo? É que não me sinto tão tranquilo quanto costumo ser. Se este livro chegar às mãos de Mina antes de mim, que leve meu adeus. Ah! Aqui vem meu carro. 5 de maio. O castelo. A escuridão da madrugada já foi embora e o sol se ergue sobre o horizonte distante que parece estar sendo perseguido por árvores ou colinas. Estou sem sono e, como ninguém irá me chamar até que eu acorde sozinho, naturalmente escrevo até que os olhos besem. Gostaria de escrever sobre muitas coisas estranhas, mas para que ninguém imagine, ao ler isto, que comi demasiado bem antes de sair de Bistrex, o que poderia ter causado uma insônia, também anotarei o que foi exatamente o meu jantar. Apenas experimentei o que eles chamam de bife roubado, com rodelas de docinho, cebola e carne de boi, tudo refogado com pimentas vermelhas e depois espetado em um palito e assado, no mais puro estilo da carne de gato de Londres. O vinho era mediante dourado, que causa uma estranha sensação de formigamento na língua, porém, nada desagradável. Só bebi umas duas taças e nada mais. Quando me aproximei do carro, o condutor ainda não havia sentado em seu lugar. Estava conversando com a senhora da pousada. Evidentemente, falavam sobre mim, pois de vez em quando se voltavam na minha direção. Algumas pessoas, que estavam sentadas do lado de fora da casa, se aproximaram e logo me olharam com compaixão. Pude escutar muitas palavras repetidas uma e outra vez, palavras estranhas, já que o grupo era formado por diversas nacionalidades. Então, peguei meu dicionário e comecei a procurá-las. Admito que os significados não me trouxeram nenhuma alegria, já que entre elas estavam Ordog, Satanás, Pocol, Inferno, Estregóica, Bruxa, Vrólok e Vlkozlak, que significam a mesma coisa, uma em eslovaco e outra em sérvio, algo como um homem-lobo ou um vampiro. Lembrar, devo perguntar ao conde sobre estas coisas. Quando partimos, a multidão na porta do hotel que a essa altura já havia aumentado consideravelmente, fez o sinal da cruz apontando para mim. Com alguma dificuldade, consegui que um dos passageiros me dissesse o que significava tudo aquilo. No começo, ele não queria responder, mas quando soube que eu era inglês, me explicou que era uma simpatia contra o mal-olhado. Isso também não me agradou muito, principalmente porque estava indo embora de um lugar desconhecido com um homem desconhecido. Mas todo mundo parecia tão bondoso, tão cheio de compaixão e tão simpático, que não pude evitar a emoção. Nunca irei esquecer a última olhada que dei ao pátio interior do hotel e a multidão de personagens pitorescos se benzendo ao redor do amplo pórtico que moldurava o centro do átrio onde se agrupavam muitas plantas de pés de laranja em tons verdes. Enquanto eu me perdia nessas imagens, nosso condutor, cuja grande calça de linho cobria todo o assento da frente, fustigou os quatro pequenos cavalos que estavam perfilados de dois em dois e iniciamos nossa viagem. Logo perdi de vista e da memória todos os temores devido à beleza do caminho que atravessávamos. Apesar de que, se eu soubesse falar as línguas de meus companheiros de viagem, não conseguiria me livrar destes medos assim tão facilmente. Diante de nós, se estendia um campo verde cheio de montes íngremes, coroados por uma aglomeração de trevos e casas de camponeses. Por todos os lados havia uma quantidade enlouquecedora de frutos florescendo, maçãs, ameixas, peras e morangos. À medida que íamos avançando, a quantidade de pétalas caídas na grama aumentava. A estrada serpenteava os verdejantes montes no lugar que eles chamavam de Terra Média e ia se liberando nas curvas ou se fechando nos braços estranguladores dos pinheiros. O caminho era ruim, mas apesar disso, parecia que estávamos voando. Não conseguia entender o porquê de tanta pressa, mas era evidente que o condutor não queria perder tempo. Disseram-me que o caminho era excelente durante o verão, porém ainda não havia sido feita manutenção depois das nevascas do inverno. Essa estrada seria diferente das outras daquela região, pois desde a antiguidade que elas não são consertadas. Naquela época, se assim fosse feito, os turcos poderiam pensar que tropas estrangeiras se preparavam e, dessa maneira, começar a guerra que sempre estava prestes a explodir. Para além da Terra Média, se levantavam imponentes colinas que chegavam até os picos dos cárpatos. Levantavam-se à esquerda e à direita de nós, com o sol da tarde caindo sobre elas e fazendo com que os gloriosos colares desta bela cordilheira reluzissem em um azul profundo nas sombras, em verde e marrom, onde a grama e as pétras se misturavam, e em uma infinita perspectiva de rochas pontiagudas que se perdiam na distância, onde os picos nevados se agigantavam. Em vários pontos das montanhas podíamos descobrir grutas, através das quais, quando o sol começava a se pôr, víamos em algumas ocasiões a água caindo. Um dos meus companheiros me chamou atenção para uma montanha coberta de neve, que parecia estar bem à nossa frente. Olhe, Irstenzzeck, o trono de Deus, me disse e se benziu novamente. À medida que andávamos por nosso interminável caminho, o sol ia se afundando cada vez mais atrás de nós e as sombras da tarde começavam a dar sinal de sua presença. Este fato foi realçado pelos topos das montanhas nevadas que ainda recebiam os raios de sol e pareciam brilhar com uma delicada e fria cor rosada. Passamos entre tchecos e eslovacos, todos em suas pitorescas vestimentas. Ao longo da estrada, havia muitas cruzes e meus companheiros de viagem faziam o sinal da cruz ao passar por cada uma. Também encontramos uma camponesa ajoelhada em frente a um altar, sem sequer se mover, mesmo quando nos aproximamos. ela aparecia, no furor de sua devoção, não ter olhos nem ouvidos para o mundo exterior. Muitas coisas eram completamente novas para mim. Por exemplo, os belos grupos de salgueiros, com suas ramas brancas brilhando como prata através do delicado verde das folhas. Passamos por carretas, grandes e largas, calculadas para se ajustarem às desigualdades da estrada. Cada uma delas com um grupo de camponeses voltando para suas casas. Os tchecos com suas peles de ovelha brancas e os eslovacos com peles coloridas. Estes últimos também carregavam machados. A noite chegou fria e algumas vezes enquanto a estrada era cortada pelos bosques de pinheiros cada vez mais próximos de nós, grandes massas cinzentas se derramavam ao longo do caminho, produzindo um efeito lúgubre e solene e fazendo com que os pensamentos e fantasias sinistras criadas durante aquela tarde voltassem. Em algumas ocasiões, as colinas eram tão íngremes que, apesar da pressa de nosso condutor, os cavalos só podiam avançar muito devagar. Eu quis descer do carro e caminhar ao lado deles, assim como fazemos em nosso país, mas o cocheiro não permitiu. — Não, não! me disse. — O senhor não deve caminhar por aqui! Os cachorros são muito ferozes! E acrescentou o que parecia ser uma piada macabra, pois olhou ao seu redor para captar os sorrisos afirmativos dos demais. — Já terá bastante o que fazer antes de dormir. Ao escurecer, os passageiros pareciam mais nervosos, falando todos ao mesmo tempo com o cocheiro e parecia que pediam a ele para aumentar a velocidade. O homem fustigou os cavalos sem piedade e com gritos selvagens tentou obrigá-los a um esforço maior. Então, através da escuridão, pude ver uma espécie de mancha de luz acinzentada diante de nós, como se houvesse uma fresta entre aqueles montes. A inquietude dos passageiros aumentou, a carruagem cambaleou e se inclinou para um e outro lado, como um barco flutuando sobre um mar revolto. Eu tive que me segurar. De repente, o caminho ficou mais nivelado e me deu a impressão de que voávamos sobre ele. As montanhas estavam cada vez mais perto de nós, de ambos os lados, tanto que pareciam querer nos estrangular. Pouco depois, chegamos à entrada do desfiladeiro de Borgo. Nesse momento, sem saber o porquê, os passageiros me ofereceram presentes, insistindo de uma maneira tão sincera que não havia como me negar a recebê-los. Os presentes eram de diversos e estranhos tipos e foram todos entregues com palavras muito amáveis junto com uma benção. Aquela mistura esquisita de movimentos de temor que eu já havia visto fora do hotel em Mainstreet's, o sinal da cruz e a simpatia contra o mal-olhado. De repente, o cocheiro se inclinou para a frente e os passageiros se apoiaram nas janelas de cada lado do carro, tentando ver com ansiedade através da escuridão. Era evidente que eles esperavam que algo estranho acontecesse, mas apesar de ter perguntado a cada um, ninguém me deu a menor explicação. Esse estado de ânimo durou algum tempo. No final, vimos como o desfiladeiro se abria até o lado oriental. Sobre nós, pendiam nuvens escuras e tenebrosas, e o ar estava pesado, como a sensação opressora de um trovão. Parecia que a cordilheira separava as atmosferas e que agora estávamos adentrando a mais pesada. Ao chegar a Borgo, eu mesmo fui procurar o veículo que deveria me levar até a residência do conde. A cada instante esperava haver luzes, mas o breu permanecia. A única iluminação vinha dos tremeluzentes raios de luz de nossas próprias lamparinas. Assim, pudemos ver o caminho arenoso e branco se estendendo à frente de nós, mas nele não havia nenhum sinal de veículo. Os passageiros reclinaram com um suspiro de alívio, que parecia zombar de minha desilusão. Já estava pensando no que poderia fazer quando o cocheiro, olhando seu relógio, murmurou algo para os outros. Eu quase não ouvi, de tão suave e misterioso que foi o tom em que eu disse. Acredito que foi algo como uma hora antes do tempo. Então se voltou para mim e falou em um alemão pior que o meu. Não há nenhuma carruagem aqui. Ninguém o espera, senhor. Será melhor que agora venha a Bukovina e regresse amanhã ou depois. Melhor depois. Enquanto falava, os cavalos começaram a relinchar e a empinar-se de maneira tão selvagem que o cocheiro teve de segurá-los com mais firmeza. Então, em meio a um couro de camponeses que faziam o sinal da cruz de maneira nervosa, apareceu por trás de nós uma carruagem e parou ao nosso lado. Através da luz de nossas lamparinas, pude vir que os cavalos eram esplêndidos espécimes, negros como o carvão. Eram conduzidos por um homem alto com uma grande barba grisalha que usava um grande chapéu preto escondendo seu rosto. Só consegui ver um pouco de um par de olhos muito brilhantes que, sob a luz da lamparina, me pareceram vermelhos. Ele veio até nós e se dirigiu ao cocheiro. O senhor chegou muito cedo hoje, meu amigo. O homem respondeu balbuciando. o senhor inglês tinha pressa. Então o estranho voltou a falar. Suponho, então, que, por conta disso, o senhor sugeriu que ele seguisse até Bukovina? Não pode me enganar, meu amigo. Sei muita coisa e meus cavalos são velozes. Ao falar isso, sorriu e pude ver através da luz da lamparina sua fina e dura boca com lábios muito vermelhos e seus dentes pontudos, brilhantes como o marfim. Um dos meus companheiros sussurrou para o outro aquela frase de Leonora de Burger. Dandy Dodson hate and smell. Pois os mortos viajam velozmente. O estranho condutor escutou aquelas palavras, pois levantou o olhar com um sorriso maquiavelho. O passageiro escondeu o rosto ao mesmo tempo em que fez o sinal da cruz. Me dê sua bagagem, senhor, disse o estranho cocheiro. Desci da diligência e passei para a carruagem, estacionada ao nosso lado. O cocheiro me ajudou a subir-me pegando pelo braço com uma mão que parecia feita de aço. Sua força, com certeza, era enorme. Sem dizer nenhuma palavra, agitou as rédeas e os cavalos deram meia volta. Começamos, então, a deslizar pela escuridão do desfiladeiro. Ao olhar para trás, vi os cavalos do outro carro e projetados contra a luz das lamparinas, avistei meus companheiros nos olhando com tristeza enquanto o cocheiro fustigava os cavalos para partirem rumo à bucovina. Ao perder esta imagem na escuridão, senti um calafrio esquisito e um sentimento de solidão se apoderou de mim. Meu novo cocheiro me cobriu os ombros com uma capa e colocou uma manta sobre os meus joelhos, falando logo a seguir em um excelente alemão. A noite está fria e meu amo, o conde, me pediu que tivesse muito cuidado com o senhor. Debaixo do assento há uma garrafa de Slivovits, um licor regional feito de ameixas. Caso goste. Não bebi nada, mas era agradável saber que havia ali uma provisão de licor. senti-me um pouco confuso e não menos assustado. Acho que se houvesse outra alternativa, eu não prosseguiria com aquela misteriosa viagem noturna. A carruagem avançou rapidamente. Logo demos uma curva completa e entramos por outro caminho reto. Pareceu-me que apenas dávamos voltas no mesmo lugar. Memorizei um determinado ponto e confirmei-me em suspeitos. Eu gostaria de perguntar ao cocheiro o que significava tudo aquilo, mas tive medo. Pensei que, na situação na qual me encontrava, qualquer protesto poderia não ter o efeito desejado no caso de haver a intenção do atraso. Depois de um tempo, no entanto, já estava bastante curioso para saber quanto tempo levávamos nesse jogo. Acendi um fósforo e olhei o relógio. Faltavam poucos minutos para a meia-noite. Esse fato me sobressaltou, pois suponho que meu temor acerca desta hora específica havia aumentado devido às minhas recentes experiências. Fiquei aguardando com uma doentia ansiedade. Mais adiante no caminho, um cachorro começou a uivar na casa de algum camponês. Deixou escapar um grande e lúgubre uivo, como se tivesse medo. Seu chamado foi reconhecido por outro cachorro e por outro e por outro. Até que, nascido como o vento que agora passava suavemente através do desfiladeiro, começou um concerto de uivos que pareciam uir de todos os lados, desde o lugar mais longínquo tanto quanto a imaginação pudesse captar através da escuridão da noite. Já no primeiro uivo, os cavalos começaram a relinchar e a inquietar-se, mas o cocheiro falou com eles de forma tranquilizadora e eles recuperaram a calma, apesar de ainda tremerem e suarem como se acabassem de passar por um grande susto. de repente, das montanhas que nos rodeavam chegou um uivo muito mais forte e agudo. O uivo dos lobos, que afetou os cavalos e eu da mesma maneira, pois estive a ponto de saltar da carruagem e sair correndo, enquanto eles retrocederam e deram pinotes freneticamente, fazendo com que o cocheiro tivesse que empregar toda a sua força para impedir que tombassem. No entanto, passados poucos minutos, meus ouvidos já estavam acostumados aos uivos e os cavalos haviam se acalmado novamente. O cocheiro então se pôs na frente deles, os acariciou e sussurrou algo em suas orelhas, assim como costumam fazer os tomadores. E extraordinariamente, após esses mimos, voltaram a ser obedientes, ainda que continuassem tremendo de medo. Assim que tranquilizou os cavalos, o cocheiro saltou novamente para seu assento e reiniciamos nossa viagem. Depois de chegar ao outro lado do desfiladeiro, a carruagem entrou em um caminho estreito e logo nos deparamos com grandes árvores, que em alguns lugares cobriam completamente a estrada, formando uma espécie de túnel. Além disso, gigantescos e ameaçadores penhascos nos cercavam dos dois lados. Apesar de achar que agora estávamos protegidos, ainda podia escutar o vento que se levantava, gemendo e sibilando através das rochas e sentir os galhos das árvores se chocarem uns contra os outros ao passarmos. O frio estava aumentando e uma fina neve começou a cair, de forma que em pouco tempo tudo ao nosso redor estava coberto por um manto branco. O vento ainda carregava os uivos dos cachorros, ainda que diminuíssem conforme nos afastávamos. Os uivos dos lobos, ao contrário, se aproximavam cada vez mais. Me senti terrivelmente angustiado e os cavalos compartilhavam de meu medo. No entanto, o cocheiro parecia nada temer. volta e meia ele movia a cabeça para a esquerda e para a direita, como se estivesse procurando algo, mas eu não podia ver nada naquela escuridão. De repente, longe, à esquerda, consegui enxergar um brilho débil de uma chama azul. O cocheiro também a viu. Imediatamente parou aos cavalos, saltou e desapareceu na escuridão. Eu não sabia o que fazer. Os uivos dos lobos pareciam cada vez mais próximos. Enquanto eu me perguntava qual atitude tomar, o cocheiro apareceu e, sem dizer uma palavra, tomou seu lugar na carruagem para prosseguir viagem. Acho que adormeci e sonhei várias vezes com este incidente. Lembrando bem, me parece que foi um horripilante pesadelo. Uma vez, a chama apareceu tão perto do caminho que até na escuridão que nos rodeava pôde observar os movimentos do condutor. Ele foi rapidamente em direção da chama azulada, que era bem tênue, já que não parecia iluminar todo o lugar. Pegou mais pedras e as colocou de uma maneira significativa. Em um determinado momento, fui vítima de um efeito ótico estranho. Parado entre a chama e eu, o cocheiro não parecia obstruir minha visão. Eu continuava vendo aquela luminosidade fantasmagórica. Isto me assombrou, mas como foi apenas um efeito momentâneo, achei que meus olhos haviam me enganado devido ao esforço que fazia na escuridão. As chamas azuis ficaram um tempo sem aparecer e nos apressamos através da noite, com os vivos dos lobos nos rondando, como se nos seguissem em círculos. Finalmente, o cocheiro se afastou mais e por mais tempo que antes. Na sua ausência, os cavalos novamente começaram a tremer e a relinchar de medo. Não havia nenhuma causa aparente para todo aquele nervosismo, pois os lobos já haviam parado de uivar. Foi, então, que a lua, navegando através das nuvens negras, apareceu por trás do cume de uma rocha saliente revestida de pinheiros. E sob a sua luz, via um círculo de lobos ao nosso redor, com dentes brancos, línguas vermelhas e pelos eriçados. Eram cem vezes mais terríveis naquele silêncio lúgubre enquanto nos olhavam do que quando uivavam sem que os pudéssemos ver. Eu caí em uma espécie de terror paralisante. Só quando o homem se encontra cara a cara com semelhante horror, pode compreender o verdadeiro significado do medo. Logo, todos os lobos começaram a uivar como se a luz da lua produzisse neles um efeito peculiar. Os cavalos retrocederam e olharam ao redor com os olhos que giravam de maneira dolorosa. Com aquele círculo vivo de terruros acompanhando, fazendo-os permanecer ali. Eu gritei para que o cocheiro voltasse, pois acreditava que a nossa última chance seria abrir caminho através dos lobos. Para ajudá-lo a voltar, gritei e bati em um dos lados da carruagem, esperando que o barulho espantasse os animais e assim ele pudesse ter a oportunidade de subir a bordo. Como ele conseguiu chegar é algo que não sei, mas escutei sua voz em tom de comando imperativo. Olhei para o lugar onde ele estava e o vi parado no meio do caminho. Agitou os braços como se tratasse de afastar um obstáculo abstrato e os lobos se retiraram. Justo neste momento, uma nuvem pesada passou na frente da lua, nos deixando novamente na total escuridão. Quando pude enxergar de novo, o cocheiro estava subindo na carruagem e os lobos haviam desaparecido. Tudo isso foi tão estranho e misterioso que fui acometido de pânico e não consegui me mover nem falar. O tempo parecia não passar enquanto continuávamos nosso caminho, agora no mais completo breu. De repente, tive consciência de que o condutor estava parando os cavalos no pátio interno de um imenso castelo, de cujas altas janelas negras não saía nem um só raio de luz e cujas muralhas em ruínas desenhavam uma linha ponte aguda contra o céu iluminado pela luz da lua. 2 Diário de Jonathan Harker Continuação 5 de maio Devo ter adormecido, porque se estivesse completamente acordado eu teria notado que nos aproximávamos de um lugar extraordinário. Na escuridão, o pátio parecia ser de um tamanho considerável e como dele saiam vários corredores negros com grandes arcos arredondados, talvez parecesse maior do que realmente era, mas ainda não tive a oportunidade de vê-lo à luz do dia. Quando a carruagem parou, o cocheiro saltou e me ajudou a descer. Mais uma vez pude comprovar sua notável força. Sua mão parecia uma prensa de aço que poderia destruir a minha se quisesse. Tirou minhas coisas do carro rapidamente e as colocou no chão, ao meu lado, enquanto eu permanecia perto de uma grande velha porta incrustada na parede de pedra maciça. Através da tênue luz, consegui ver ainda que a pedra estava esculpida, mas as esculturas já estavam desgastadas devido ao tempo e às chuvas. Enquanto eu permanecia de pé, o cocheiro voltou ao seu lugar na carruagem, agitou as rédeas e num instante desapareceu. Fiquei onde estava em silêncio, não sabia o que fazer. Não havia sinais de campainha e minha voz, com certeza, não conseguiria atravessar aquelas paredes sombrias e janelas escuras. A espera me pareceu não ter fim e as dúvidas e os demores começaram a me assaltar outra vez. Que lugar era esse? E que classe de pessoa morava aqui? Em que lúgubre aventura eu a vi embarcado? Aquele incidente seria normal na vida de um assistente de advogado enviado para explicar a compra de uma propriedade em Londres a um estrangeiro? Assistente de advogado? Mina não gostaria disso. Melhor, advogado, pois antes de sair de Londres havia recebido a notícia de ter passado nas provas de tal modo que agora eu era um advogado de fato e de direito. Comecei a esfregar os olhos e a me beliscar para ver se estava mesmo acordado. Tudo parecia ser um grande e terrível pesadelo e esperava despertar de uma hora para outra na minha casa com a aurora brilhando através das janelas. Assim, como já me aconteceu em outras ocasiões depois de trabalhar demais no dia anterior. infelizmente minha pele respondeu à prova do beliscão e meus olhos não se deixaram enganar. Não havia sombra de dúvida de que estava acordado e nos cárpatos. Tudo o que eu poderia fazer era manter paciência. De repente, escutei pesados passos que se aproximavam por trás da grande porta e vi, através das fendas, o brilho de uma luz. Ouvi o barulho de correntes e o rangido de pesados ferrulhos. Uma chave girou fazendo o conhecido barulho produzido pela falta de uso e a imensa porta se abriu. Apareceu um homem alto, já velho, bem barbeado, com o bigode branco. Estava vestido de preto da cabeça aos pés, sem nenhum pingo de cor em todo o figurino. Tinha na mão uma antiga lamparina de prata, na qual uma chama queimava sem proteção, jogando grandes e onduladas sombras ao flutuar pela porta aberta. O velho me fez um aceno com sua mão direita e um gesto cortês e falou em excelente inglês, ainda que com um sotaque estranho. Seja bem-vindo à minha casa. Entre com liberdade e por sua própria vontade. Não fez nenhum movimento para se aproximar, ao contrário, permaneceu imóvel como uma estátua, como se seu gesto de boas-vindas o tivesse fixado na pedra. No entanto, no instante em que eu pisei além do umbral da porta, deu impulsivamente um passo até mim e, estendendo a mão, segurou a minha com uma força que me fez retroceder, um efeito potencializado pelo fato de sua mão estar fria como gelo, como a de um homem morto. Diz-se outra vez, Bem-vindo à minha casa. Venha livremente, vá a salvo e deixe um pouco da alegria que traz consigo. A força do aperto de mão era tão parecida à do cocheiro, cujo rosto não pôde ver, que por um momento duvidei não se tratar da mesma pessoa. Então, para me assegurar, perguntei, Conde Drácula? Ele se inclinou gentilmente ao me responder. Eu sou Drácula e lhe dou as boas-vindas, Sr. Harker, na minha casa. Entre. A noite está fria e com certeza o senhor precisa comer e descansar. Enquanto falava, colocou a lamparina sobre um suporte na parede, saiu e pegou minha bagagem antes que eu pudesse evitar. Eu protestei, mas ele insistiu. Não. O senhor é meu hóspede. Já é tarde e meus serviçais não estão a postos. Deixe que eu mesmo me preocupe com seu conforto. Ele insistiu em carregar minhas coisas ao longo do corredor. Em seguida, subiu uma grande escada em caracol. Nossos passos ressoavam com força no piso de pedra. Por fim, abriu de um só golpe uma pesada porta. E eu tive o prazer de ver um cômodo muito bem iluminado no qual estava posta uma mesa para a ceia. Na lareira, a lenha ardia em fogo alto e acolhedor. O conde atravessou o quarto e abriu outra porta que dava para um pequeno cômodo que à primeira vista parecia não ter janelas, iluminado por uma simples lâmpada e que dava acesso a outro ambiente muito agradável, aquecido pelo fogo de outra lareira. O conde deixou minha bagagem e se retirou, dizendo antes de sair. O senhor necessita, depois de sua viagem, refrescar-se um pouco e arrumar suas coisas. Espero que encontre tudo o que deseja. Quando terminar, venha comer. A luz e o calor das boas-vindas com que o conde me dispensou pareceram dissipar todas as minhas dúvidas e medos. Então, estando novamente em meu estado normal, descobri que estava um pouco morto de fome. Arrumei-me o mais rápido que pude e entrei na saleta onde faria minhas refeições a partir de agora. A ceia já estava servida. Meu anfitrião estava de pé ao lado do fogo, reclinado contra a lareira de pedra. Fez um movimento gracioso com a mão mostrando a mesa e disse Eu peço que se sente e sei como melhor lhe aprover. Espero que o senhor me perdoe por não acompanhá-lo. Mas já jantei e geralmente não seio. Entreguei-lhe a carta selada que o senhor Hawkins me havia encarregado. Ele a abriu e a leu com seriedade. Em seguida, com um sorriso encantador, a devolveu e me pediu que a lesse. Pelo menos um trecho me deu grande prazer. Lamento que um ataque de gota, doença da qual estou sofrendo constantemente, faça com que me seja absolutamente impossível efetuar qualquer viagem por algum tempo. Mas me alegra dizer que posso lhe enviar um substituto eficiente, uma pessoa na qual tenho a mais completa confiança. É um homem jovem, cheio de energia e talento, com uma grande disposição. É discreto e silencioso e tem crescido e amadurecido sob o meu comando. Ele está preparado para atendê-lo como o senhor quiser durante sua estadia nessa cidade. O próprio conde retirou a tampa da travessa e de imediato ataquei um excelente frango assado com um pouco de queijo e salada e uma garrafa de um antigo toquei, do qual bebi duas taças. Essa foi minha ceia. Durante o tempo em que estive comendo, o conde me fez muitas perguntas sobre minha viagem e eu comuniquei sobre tudo que havia acontecido. Terminei de cear. Meu anfitrião aproximou uma cadeira do fogo e comecei a fumar um cigarro que ele havia me oferecido ao mesmo tempo em que se desculpava por não fumar. Assim, tive a oportunidade de observá-lo e percebi que sua fisionomia tinha rasgos bem acentuados. Seu rosto era forte, muito forte, aquilino, com um nariz fino e uma testa ampla. Suas sobrancelhas eram arqueadas e espessas, quase se encontrando. Seu cabelo, grisalho apenas nas têmporas, era tão abundante que parecia cachear devido a sua profusão. A boca, pelo que se podia ver debaixo do grosso bigode, era fina e tinha uma aparência muito cruel, com dentes brancos e pontudos que sobressaíam através dos lábios rúdes, demonstrando uma vitalidade singular em um homem de sua idade. Conto ao resto, bem, suas orelhas eram pálidas e extremamente pontudas na parte superior. O queixo era grande e forte e as bochichas firmes, ainda que magras. Durante a ceia, observei os doces de suas mãos enquanto descansavam sobre seus joelhos e me pareceram muito brancas e finas. Mas, vendo-as de perto, não pude evitar notar que eram bastante toscas, grandes e com dedos rechonchudos. Pois esquisito. Havia pelos no centro de suas palmas. As unhas eram grandes, finas e pontiagudas. Quando o conde se inclinou até mim e me tocou, não pude reprimir um calafrio. Posso ter sentido seu hálito, que era fétido. Mas o certo é que uma terrível sensação de náusea se apoderou de mim e, apesar do esforço que fiz, não consegui evitar. Claro que o conde, notando isso, se afastou e com um sorriso um tanto lúgubre que mostrou mais do que seus protuberantes dentes, se sentou outra vez em frente à lareira. Permanecemos em silêncio por uns instantes e, quando olhei para a janela, vi os primeiros brilhos da aurora. Uma estranha calmaria envolveu o ambiente, mas, ao escutar atentamente, pude ouvir, como se viesse do vale situado mais abaixo, o oivo de muitos lobos. Os olhos do conde brilharam e ele disse, Ouça-os, os filhos da noite. Que bela música tocam. Mas vendo, suponho, alguma expressão esquisita em meu rosto se apressou em acrescentar. Ah, Sam, os senhores, habitantes da cidade, não podem penetrar nos sentimentos de um caçador. Logo se refez e disse, Bom, mas a verdade é que o senhor deve estar cansado. Sua cama está pronta e poderá dormir o quanto desejar. Estarei ausente até o entardecer. Assim, durma bem e tenha doces sonhos. Com uma inclinação cortês, se retirou e me linchou só. Estou desconcertado. Duvido, temo, penso em coisas estranhas que eu mesmo não me atrevo a confessar na minha própria alma. Que Deus me proteja, ainda que seja apenas por amor aos meus entes queridos. Sete de maio. Descansei bem nas últimas vinte e quatro horas. Dormi até bem tarde, entrando o dia. Quando me vesti, entrei na sala de jantar e encontrei o café da manhã servido. Sobre a mesa havia um cartão que dizia, Tenho que me ausentar por um tempo. Não me espere. D. Sentei e me deliciei com um bom café. Ao terminar, procurei por uma campainha para avisar aos cerveçais. Mas não encontrei nenhuma. Certamente a casa tem algumas deficiências esquisitas, especialmente se considerarmos as extraordinárias mostras de opulência que me rodeiam. O serviço de mesa de ouro e tão belamente ornado que deve ter um enorme valor. As cortinas e os forros das cadeiras e dos sofás e os cobertores da cama são dos mais caros e belos tecidos. Apesar de, com certeza, terem centenas de anos, ainda se encontram em bom estado. Vi algo parecido a isso em Hampton Court, mas lá as roupas de cama e as cortinas estavam comidas pelas traças. Porém, o mais estranho foi não ter encontrado espelho em nenhum lugar, nem em minha mesinha de campo. Para me barbear ou pentear, me vi obrigado a usar o pequeno espelho que trazia em minha maleta. Também ainda não vi qualquer cerveçal, nem escutei ruído algum perto do castelo, exceto o uivo dos lobos. Pouco tempo depois de terminar de comer, não sei como chamar-se desde jejum ou ceia, pois eram cinco ou seis horas da tarde. Procurei algo para ler, já que não queria perambular pelo castelo antes que o conde o permitisse. No quarto não encontrei absolutamente nada, nem livro, nem jornais, nada impresso. Já estava entediado quando vi duas portas, nas quais não havia prestado atenção dentro do cômodo. Abri a primeira e me deparei com uma espécie de biblioteca. Tentei abrir a segunda, mas estava trancada a chave. Na biblioteca encontrei, para meu deleite, um vasto acervo de livros em inglês. Havia estantes inteiras cheias deles, edições de jornais e revistas. Em cima de uma mesa, havia muitos exemplares de jornais e revistas ingleses, ainda que nenhum muito recente. Os livros eram dos mais variados gêneros. História, geografia, política, economia, botânica, biologia, direito. Mas todos eram sobre a vida e os costumes na Inglaterra. Havia inclusive livros de referência, tais como O Guia de Londres ou O Almanac de Whittaker, Os Códigos do Exército e da Marinha e o que me deu uma grande alegria, O Código de Leis. Enquanto eu estava entretido com os livros, o conde entrou, saudou-me de maneira efusiva, perguntando se eu havia tido um bom descanso pela noite. Logo, continuou. Fico feliz que tenha encontrado o caminho até aqui, pois estou seguro de que nesta biblioteca haverá muita coisa que irá interessar ao Senhor. Estes companheiros, disse, colocando sua mão sobre uns livros, têm sido bons amigos e desde alguns anos atrás, quando tive a ideia de ir para Londres, me tem dado muitas, muitas horas de prazer. Através deles, aprendi a conhecer a sua Inglaterra e conhecê-la é amá-la. Tenho um desejo profundo de caminhar pelas ruas, cheias de gente de sua poderosa cidade, estar no meio do turbilhão e da pressa da humanidade, compartilhar sua vida, suas mudanças e sua morte e tudo que a faz ser o que é. Mas, uma pena, só conheço sua língua através dos livros. Ao Senhor, meu amigo, lhe parece que falo bem seu idioma? Conde, lhe disse, o Senhor fala muito bem o inglês. Fez uma reverência. Agradeço, meu amigo, por sua gentileza. No entanto, temo que me encontro apenas começando o caminho pelo qual vou viajar. É verdade que conheço a gramática e o vocabulário, mas ainda não me expresso com fluidez. insisto, eu disse, o Senhor fala de maneira excelente. Nem tanto, respondeu ele. Quero dizer, eu sei que se eu estivesse em Londres, todos ali me tomariam por um estrangeiro. Isso não é o suficiente para mim. Aqui sou um nobre, o povo me conhece e eu sou o seu Senhor. Mas um estrangeiro em terra estrangeira não é ninguém. Os homens não o conhecem e não conhecer é não se importar. Eu estarei feliz quando for como o resto de modo que nenhum homem me pare quando se deparar comigo ou faça uma pausa ou escutar a minha voz e diga, haha, um estrangeiro. Tenho sido por tanto tempo um Senhor que continuarei sendo um Senhor ou pelo menos ninguém prevalecerá sobre mim. O Senhor não veio até mim apenas como agente de meu amigo Peter Hawkins de X-Teter para me dar os detalhes sobre minha nova propriedade em Londres. Eu espero que o Senhor fique comigo algum tempo para que por intermédio de nossas conversas eu possa aprender o sotaque inglês. E gostaria muito que me corrija quando eu cometer algum erro ainda que pequeno eu falar. Sinto muito ter estado fora tanto tempo hoje mas espero que o Senhor perdoe alguém que tem tantas coisas importantes a fazer. Claro que eu lhe disse tudo o que se poderia dizer quando temos boa vontade com alguém e lhe perguntei se poderia entrar naquele quarto quando desejasse. Ele respondeu que sim e completou. O Senhor pode ir onde quiser no castelo exceto aos cômodos cujas portas estão fechadas à chave onde claro o Senhor não irá querer entrar. Há uma razão para todas as coisas serem como são e se o Senhor enxergasse com meus olhos e tivesse o meu conhecimento possivelmente entenderia melhor. Eu assegurei ao conde que assim seria e ele terminou. Estamos na Transilvânia e a Transilvânia não é a Inglaterra. Nossa maneira de ser não é como sua maneira de ser e haverá muitas coisas estranhas para o Senhor. Pelo que o Senhor me contou de suas experiências já sabe um pouco sobre quais coisas esquisitas eu posso estar falando. Isso levou a uma longa conversa e era evidente que ele queria falar ainda que fosse apenas por falar. Fiz muitas perguntas sobre as coisas que já haviam me acontecido ou das quais eu já havia tomado nota. Algumas vezes ele se esquivou ou mudou de assunto simulando não me entender mas geralmente respondia a tudo que eu lhe perguntava da maneira mais franca. À medida que o tempo passava eu ia me sentindo mais confiante. então lhe perguntei sobre alguns dos acontecimentos esquisitos da noite anterior como por exemplo por que o cocheiro ia aos lugares onde a chama azul aparecia. Ele me explicou que era uma crença comum que em certa noite do ano de fato a noite passada quando os maus espíritos segundo se acredita tem poderes ilimitados aparecesse uma chama azul em qualquer lugar onde tenha sido escondido algum tesouro. Que tesouros tenham sido escondidos na região pela qual o Senhor passou durante a noite é algo do qual não podemos duvidar. Mas como é possível eu perguntei que tanto tempo tenha passado sem o tesouro ser descoberto? O conde sorriu e seus caninos grandes e pontudos se mostraram altivos. Porque o camponês é no fundo de seu coração um covarde e um imbecil. Essas chamas só aparecem em uma noite e nessa noite nenhum homem desta terra se puder evitar atreve-se a sequer espiar pela porta e meu querido amigo ainda que espiasse não saberia o que fazer. Aseguro-lhe que sequer o cocheiro que o Senhor afirma ter marcado os lugares da chama saberá onde procurá-la durante o dia. Até o Senhor me atrevo a afirmar não seria capaz de encontrar este lugar outra vez. Certo? Sim, é verdade. Eu disse. Não tenho a mais remota ideia de onde poderia procurar. Mudamos de assunto em seguida. Vamos. Ele disse. Me conte sobre Londres e sobre a casa que comprou em meu nome. Desculpando-me por meu esquecimento fui ao meu quarto pegar os papéis em minha pasta. Enquanto os colocava em ordem escutei o tinir de porcelana e prata no outro cômodo e ao atravessá-lo notei que a mesa havia sido posta e a lâmpada estava acesa pois já estava bastante tarde. Na biblioteca as lâmpadas também estavam acesas e encontrei o conde deitado no sofá lendo entre todas as coisas do mundo um guia inglês de Bradshaw. Comecei a lhe explicar as plantas e os números. Estava interessado por tudo e me fez uma infinidade de perguntas relacionadas com lugares aos seus arredores. Estava claro que ele havia estudado de antemão tudo o que podia saber sobre a sua vizinhança pois, evidentemente ele sabia muito mais que eu. Quando eu chamei sua atenção para este fato ele me respondeu mas meu amigo não é necessário que assim seja quando eu for para Londres estarei completamente só e meu amigo Harker Jonathan não me perdoe caio sempre no costume de meu país em dizer primeiro o sobrenome bem meu amigo Jonathan Harker não poderá estar ao meu lado para me corrigir e me ajudar ele estará em Exeter a quilômetros de distância trabalhando provavelmente em documentos jurídicos com meu outro amigo Peter Harker não é assim? Entramos no assunto da compra da propriedade em Perflit logo depois de ter explicado tudo e já ter a sua assinatura nos documentos necessários comecei a preparar uma carta para enviar ao Sr. Hawkins foi quando ele começou a fazer perguntas sobre como eu havia encontrado um lugar tão apropriado então li as anotações que havia feito na época as transcrevo aqui em Perflit ao lado da estrada encontrei um lugar que me parece ser exatamente o solicitado e está com um cartaz de vendice é rodeado de um muro alto de estrutura antiga construído de pedras pesadas e que não recebe uma reparação já há bastante tempo os portões são de carvalho velho e ferro todo carcomido pelo mofo e a ferrugem a propriedade é chamada de Carfax que sem dúvida é uma corrupção do antigo Catrefas já que a casa tem quatro lados coincidindo com os pontos cardiais tem no total vinte acres completamente rodeados pelo muro sólido de pedra acima mencionado o lugar tem muitas árvores o que lhe confere um aspecto lúgubre também há um pequeno lago profundo evidentemente alimentado por algumas fontes já que sua água é clara e desliza em uma corrente desagradável a casa é grande e creio eu com sinais de todas as épocas passadas eu diria que sua história se remonta aos tempos medievais pois um lado é de pedra muito grossa e áspera com apenas poucas janelas abarrotadas de ferro parece que a outra parte do castelo está bem próxima a uma capela ou igreja não pude entrar nela pois não tinha a chave da porta mas tirei várias fotos de diversos ângulos existem poucas casas próximas uma delas é bem grande recentemente ampliada para se transformar em um hospício privado no entanto do terreno não é possível vê-la quando terminei o conde disse fico feliz que seja grande e velha eu mesmo venho de uma família antiga e viver em uma casa nova me mataria uma casa não se faz habitável em um dia e depois de tudo não são poucos os dias necessários para se fazer um século também me alegro por haver uma capela de tempos ancestrais a nós os nobres da Transilvânia não nos agrada pensar que nossos ossos possam algum dia descansar entre os mortos comuns eu não busco júbilo nem a brilhante voluptuosidade de muitos raios de sol e águas cintilantes que tanto agradam aos jovens felizes eu já não sou jovem meu coração pelos pesados anos que passei velando os mortos já não está disposto a estes prazeres isso se nota pelas muralhas de meu castelo que estão quebradas permitindo que o vento frio sopre através delas amo a sombra e a escuridão e prefiro quando posso estar só com meus pensamentos de alguma forma suas palavras e seu olhar não pareciam estar de acordo ou talvez a expressão de seu rosto é que fazia com que seu sorriso parecesse maligno e soturno de repente desculpando-se me deixou mas antes pediu que eu recolhesse todos os documentos ficou um tempo ausente e eu comecei a folhear alguns livros havia um atlas que estava aberto na página da Inglaterra como se ao acaso ao estudá-lo encontrei alguns lugares marcados com pequenos pontos ao examiná-los notei que um ponto era perto de Londres do lado oeste na verdade onde sua nova propriedade estava situada os outros dois os outros dois eram Exeter e Whitby na costa de Yorkshire passou mais ou menos uma hora até que o conde regressasse ainda com seus livros? bem mas o senhor não deve trabalhar o tempo todo venha disseram-me que sua ceia já está servida novamente o conde se desculpou dizendo que já havia comido enquanto estava fora mas igual a noite anterior se sentou e conversamos enquanto eu ceava depois de comer fumei um cigarro e o conde ficou comigo conversando e fazendo perguntas sobre todos os assuntos possíveis hora após hora eu senti que já era bastante tarde mas não disse nada sentia-me na obrigação de satisfazer os desejos de meu anfitrião de qualquer maneira possível não sentia sono já que o descanso da véspera havia me fortalecido mas não pude evitar experimentar esse calafrio que nos pega com a chegada da aurora que também era conhecida como a mudança da maré dizem que as pessoas agonizantes morrem geralmente nesta hora escutamos o canto de um galo chegando com uma estridência sobrenatural através da clara manhã o conde Drácula saltou sobre seus pés e disse bem já chegou outra vez amanhã sou muito rude obrigando-o a ficar acordado tanto tempo o senhor deve fazer com que nossa conversa sobre a sua querida Inglaterra se torne menos interessante para que eu não esqueça de como o tempo voa fez uma reverência e se afastou rapidamente entrei em minhas acomodações e abri as cortinas mas havia pouco o que ver minha janela dava para o pátio central e tudo que pude enxergar foi o caloroso cinza do céu sem nuvens voltei a fechar as janelas e escrevi sobre esse dia 8 de maio quando comecei a escrever este livro tive medo de que estivesse explanando demais mas agora fico feliz de ter entrado em detalhes desde o princípio pois há algo tão estranho sobre este lugar que só posso me sentir inquieto desejaria estar longe daqui ou jamais ter vindo se houvesse alguém com quem pudesse falar acho que isto seria mais suportável mas não há ninguém apenas o conde e ele temos ser a única alma viva neste lugar permito-me ser prosaico como os fatos podem ser isso me ajudará muito a enfrentar a situação e torço para que minha imaginação não se amotine contra mim porque se o fizer estarei perdido digamos de uma vez por todas em qual situação me encontro ou parece que me encontro dormi apenas umas poucas horas e levantei pendurei meu espelho na janela e estava começando a me barbear quando senti uma mão sobre o meu ombro assustei-me fiquei intrigado por não tê-lo visto já que o espelho refletia a imagem da totalidade do quarto atrás de mim devido ao susto me cortei mas não notei no mesmo instante depois de responder a saudação do conde me voltei para o espelho para entender o que acontecera desta vez não poderei haver dúvida alguma pois o homem estava perto de mim e eu podia vê-lo sobre o meu ombro mas não a imagem dele não aparecia no espelho todo o quarto por trás de mim estava refletido mas não havia sinal de nenhum homem à exceção de mim mesmo isto era surpreendente e somado a grande quantidade de coisas esquisitas que já acontecera esse vago sentimento de inquietude que tenho quando estou perto do conde começou a aumentar neste instante vi que me havia cortado e um fiozinho de sangue corria por meu queixo coloquei a navalha de barbear sobre a mesinha e fui à procura de um esparatrapo quando o conde viu meu rosto seus olhos brilharam com uma espécie de fúria demoníaca e de repente ele se lançou sobre minha garganta eu dei um passo para trás e sua mão tocou o colar com o crucifixo isso produziu uma mudança instantânea naquele homem pois a fúria passou tão rápido que eu mal pude acreditar que a tivesse presenciado tenha cuidado disse ele tenha cuidado para não se cortar é mais perigoso do que o senhor possa acreditar acrescentou pegando o espelho foi essa coisa maldita que armou esta confusão é uma tola bujiganga a serviço da vaidade humana longe com ela ao dizer isso abriu a pesada janela e atirou o espelho e se fez em capos nas pedras do pátio interior situado ao fundo do castelo saiu sem dizer uma palavra tudo isso era muito desagradável agora não sei como poderei fazer a barba a menos que use o vidro do meu relógio ou o fundo da minha tigela de barbear que afortunadamente é de metal o café da manhã já estava posto mas não encontrei o conde em lugar algum é estranho que até agora não tenha visto o conde comer ou beber deve ser um homem muito peculiar depois do café fiz uma pequena exploração no castelo subi as escadas e encontrei um cômodo que ficava de frente para o sul a vista era magnífica e de onde eu me encontrava tinha toda a oportunidade para apreciá-la o castelo está localizado à beira de um precipício se uma pedra cair da janela pode descer mil pés sem tocar em nada tão longe quanto o olho pode alcançar só se vê um mar de copas de árvores com uma ou outra fenda terminando em um abismo e aqui e ali seriam os fios de prata dos rios que passam por profundos desfiladeiros através do bosque mas não estou com ânimo para descrever tamanha beleza por todo o castelo apenas portas portas e mais portas todas fechadas à chave não há nenhum lugar à exceção das janelas pelo qual se possa sair o castelo é uma verdadeira prisão e eu sou um prisioneiro parte 3 do diário de jonathan harker continuação quando me dei conta de que era um prisioneiro uma espécie de sensação selvagem se apoderou de mim corri para cima e para baixo pelas escadas verificando cada porta e olhando através de cada janela que encontrava mas passado um tempo a convicção da minha impotência se sobrepôs a todos os outros sentimentos agora depois de passadas algumas horas quando penso nisso me vem a certeza de que tive um surto de loucura pois me comportei igual a um rato pego em uma armadilha sentei-me tranquilamente tão tranquilamente como jamais o havia feito na vida e comecei a pensar que era o melhor que podia fazer de uma coisa estava certo não faz sentido falar com o conde sobre os meus receios ele sabe perfeitamente que fui capturado e como foi ele próprio que me capturou e indubitasalmente tem seus motivos para isso se confesso a ele minha situação só tentará me enganar meu único plano é manter meus conhecimentos e meus medos para mim mesmo e meus olhos abertos sei que ou estou sendo enganado como uma criança por meus próprios temores ou estou em uma enrascada e se estou necessito e necessitarei de minhas faculdades mentais preservadas para poder sair disto ouvi fecharem a grande porta da entrada e intuí que era o conde voltando não veio imediatamente para a biblioteca portanto cautelosamente regressei para o meu quarto e o encontrei arrumando minha cama isto era bastante esquisito e confirmou minha suspeita não havia serviçais na casa quando vi depois através das frestas das dobradiças da porta colocando a mesa para o café já não tive dúvidas pois se ele se encarregava de fazer todos aqueles trabalhos domésticos era prova suficiente de que não havia mais ninguém no castelo pensei também que o próprio conde deveria ser o cocheiro que me trouxe de carruagem até aqui e este é um pensamento horrível porque se assim é significa que ele pode controlar os lobos com apenas um levantar de mão porque todos em distritos e os passageiros da diligência tinham tanto temor por mim qual o significado do crucifixo e todos os outros amuletos que me foram dados durante a viagem bendita seja aquela boa mulher que pendurou o crucifixo em meu pescoço consola-me e me dá força cada vez que eu toco é interessante que algo que aprendi a ver com o desagrado e como um instrumento de idolatria possa ser de tanta ajuda em tempos de solidão e problemas existe algo na essência disso ou é apenas um meio uma ajuda tangível que evoca a lembrança de simpatias e conjuros talvez eu deva pensar sobre o assunto mas por enquanto preciso averiguar tudo o que posso sobre o Conde Drácula quanto mais informações sobre ele mais poderei compreendê-lo esta noite farei com que ele fale sobre si mesmo fazendo com que a conversa rume para esta direção no entanto devo ser muito cuidadoso para não despertar suas suspeitas meia noite tive uma longa conversa com o Conde fiz algumas quantas perguntas sobre a história de Transilvânia e ele me respondeu tranquilamente ao falar de coisas e pessoas e especialmente de batalhas narrou como se estivesse presente em todas elas ele me explicou depois que para um boiar o orgulho de sua casa e seu nome é o seu próprio orgulho que a glória deles era sua própria glória que o destino deles era seu próprio destino sempre que falava de sua casa se referia a ela utilizando o pronome nós e quase todo o tempo falou no plural assim como fazem os reis parecia estar ali toda a história do país conforme ia falando se excitava mais e andava de um lado para o outro do cômodo alisando seu branco bigode e pegando tudo que via pela frente com uma força tal que parecia destruir o objeto a sua maneira conseguiu narrar toda a história de sua raça e tento aqui transcrever suas palavras o mais exatamente possível nós os Echeles temos razões para sermos orgulhosos pois em nossas veias circula o sangue de muitas raças valentes que lutaram bravamente aqui neste caldeirão de raças europeias a tribo o Grick trouxe desde a Islândia o espírito guerreiro que Thor e Wond os havia dado e o demonstraram tão clara e intensamente nas costas da Europa o que eu digo da raza e da África também é que as pessoas acreditavam que eles eram os verdadeiros lobisomens quando eles chegaram aqui encontraram os Zunos cuja fúria havia varrido a terra como uma chama viva de tal maneira que as pessoas agonizantes acreditavam que em suas veias corria o sangue das bruxas antigas que expulsas de Seitia popularam com demônios no deserto tolos tolos qual demônio ou qual bruxa foi algum dia tão grande quanto Átila cujo sangue corre em nossas veias disse levantando seus braços é estranho que quando Arpade e suas legiões invadiram a pátria húngara nos encontrasse ao chegar à fronteira e que a conquista se completasse aqui é estranho que quando a invasão húngara se deslocou até o oeste os Echeles fossem proclamados parentes pelos misteriosos magiares e fosse a nós que confiassem durante séculos à guarda da fronteira da Turquia quem entre as quatro nações recebeu além de nós a espada ensanguentada ocorreu mais rápido ao lado do rei quando este dava seu grito de guerra quem foi a não ser um de mim a própria raça que conseguiu cruzar o Danúbio e venceu os turcos em sua própria terra este era indubitavelmente um Drácula não foi este Drácula que inspirou aquele outro de sua raça a levar suas forças sobre o grande rio e dentro da Turquia e que quando era derrotado voltava outra vez ainda que tivesse que ir só ao sangrento campo de batalha onde suas tropas estavam sendo destroçadas porque sabia que apenas ele poderia garantir o triunfo dizem que ele se importava apenas com ele mesmo pá de que servem os camponeses sem um líder no que se transforma uma guerra onde não há um cérebro e um coração que a direcione depois da batalha de Morax nós os da linhagem Drácula ocupamos o lugar de dirigentes pois nosso espírito não poderia suportar que não fôssemos livres ah meu jovem amigo os Ekeles e os Dráculas podem se vangloriar de uma tradição que os fungos dos Rapsburgo e os Romanoff nunca poderão alcançar os dias de guerra já terminaram o sangue é algo muito precioso nestes dias de paz desonrada e as glórias das grandes raças são como contos que se narram já estava amanhecendo e fomos nos deitar esse diário parece tão horrível como o começo das mil e uma noites pois tudo tem que ser suspenso ao cantar do galo 12 de maio permitam-me começar com fatos com simples fatos verificados em livros e números e sobre os quais não podem pairar dúvida alguma ontem à noite quando o conde chegou começou a me fazer perguntas sobre assuntos legais e sobre a maneira como tramitavam certa classe de negócios havia passado o dia sobre os livros e apenas para manter a minha mente ocupada comecei a refletir sobre algumas coisas há um certo método no interrogatório que o conde me fez e eu tentarei colocar as perguntas na ordem em que foram feitas o conhecimento pode-me ser útil primeiro me perguntou se um homem na Inglaterra poderia ter dois advogados ou mais disse que se desejava poderia ter uma dúzia mas que não seria interessante ter mais de um advogado trabalhando na mesma transação porque só um poderia atuar por vez e estar alternando entre eles seria prejudicial para os negócios ele pareceu ter compreendido bem o que eu quis dizer e continuou me perguntando se havia alguma dificuldade prática em ter um advogado cuidando das finanças e outro se ocupando da expedição de mercadorias no caso de precisar de ajuda em algum lugar distante pedi que explicasse melhor para não correr o risco de dar uma informação equivocada então disse vou dar um exemplo nosso amigo o senhor Peter Hawkins de sua bela casa em Exeter comprou para mim uma casa em Londres muito bem agora deixe-me dizer francamente para que o senhor não ache muito estranho ter solicitado os serviços de alguém de tão longe de Londres no lugar de um residente meu único motivo foi que nenhum interesse local se sobrepusesse aos meus próprios desejos então vamos supor que eu tenha muitos assuntos pendentes e deseje embarcar algumas coisas digamos para Carwich ou Dover não seria mais fácil fazer a expedição das mercadorias através daqueles portos respondi que com certeza seria mais fácil mas que nós os advogados tínhamos um sistema de escritórios interligados de forma que o trabalho poderia ser feito localmente sob a instrução de outro profissional assim o cliente colocando seus negócios na mão de apenas um homem poderia conferir se suas solicitações estavam sendo atendidas a bom termo mas disse ele eu teria liberdade de agir por conta própria também não? com certeza respondi e normalmente é assim que os homens de negócios fazem para evitar que uma única pessoa saiba da totalidade de suas transações magnífico exclamou então passou a me perguntar sobre os meios de expedir mercadorias e todas as dificuldades que poderia ter mas que pudessem ser previstas de antemão tirei todas as suas dúvidas mas para um homem que nunca havia estado na Inglaterra eram maravilhosos seus conhecimentos e perspicácia quando ficou satisfeito se levantou de repente e disse o senhor escreveu alguma carta para o senhor Peter Hawkins ou outra pessoa desde que aqui chegou foi com certa angústia no coração que respondi que não já que não havia visto maneira de fazê-lo então escreva agora meu jovem amigo disse enquanto colocava sua pesada mão sobre o meu ombro escreva ao nosso amigo e a qualquer outro diga se quiser que o senhor ficará comigo por um mês a contar de hoje o senhor deseja que eu fique por tanto tempo? perguntei e meu coração congelou com a ideia desejo e muito não melhor não aceito uma negativa quando o seu senhor seu chefe como o senhor preferir mandou alguém em seu nome ficou claro que apenas as minhas necessidades contareio não é assim? o que eu poderia ter feito a não ser aceitar era do interesse do senhor Hawkins e não do meu e eu tinha que pensar nele não em mim e depois enquanto o conde Drácula falava havia em seus olhos e em seus gestos algo que me fazia lembrar de que eu era seu prisioneiro e que ainda que eu desejasse não tinha como escolher o conde entendeu que vencera quando fiz minha reverência e viu a angústia no meu rosto pois começou a usar meu temor contra mim de uma forma suave e irresistível suplico meu bom jovem amigo que não fale nas cartas de outra coisa que não seja de nossos negócios não tenho dúvidas de que seus amigos irão gostar de saber que o senhor está bem e que está ansioso para retornar para casa não é assim? enquanto falava me entregou três folhas de papel e três envelopes eram finos destinados a correspondência para o exterior e ao notar seu sorriso tranquilo com aqueles dentes pontiagudos sobressaindo dos lábios vermelhos compreendi também que devia ter prudência com o que escreveria afinal ele leria tudo decidi que por enquanto daria apenas informações corriqueiras nas cartas mas resolvi também que escreveria em segredo para o senhor Hawkins e para mim pois a ela eu poderia escrever em taquigrafia o que deixaria o conde perplexo se lesse algo ao terminar sentei-me calmamente lendo um livro ao terminar de escrever as suas cartas o conde as juntou com as minhas sobre a mesa e saiu no instante em que a porta se fechou atrás dele eu me inclinei e olhei os envelopes não senti nenhum remorso em fazer isto pois diante das circunstâncias sentia que deveria me proteger de qualquer forma uma das cartas estava destinada a Samuel F. Billington número 7 La Cresciente Whitby e outra Leutner Varna a terceira era para Coates & Co Londres e a quarta para Herring Klopstock e Billworth Banqueiros Budapeste a segunda e a quarta não estavam fechadas e estava a ponto de lê-las quando notei que a porta se movia deixei-me cair sobre a cadeira tendo apenas o tempo necessário para colocar tudo como o conde havia deixado reiniciei a leitura do livro antes que ele entrasse com outra carta nas mãos selou todas cuidadosamente e disse tenho certeza de que o senhor irá me perdoar mas tenho muito trabalho esta noite espero que o senhor encontre tudo que necessita já na saída do cômodo virou-se para mim fez uma pausa e continuou permita-me que o aconselhe meu querido jovem amigo não permita-me que lhe faça uma séria advertência no caso de o senhor deixar estes cômodos por nenhuma razão caia no sono em qualquer outra parte do castelo é velho e tem muitas lembranças e existem muitos pesadelos para aqueles que não dormem com sabedoria volto a adverti-lo no caso do sono dominar volte depressa para seu quarto apenas aqui poderá descansar a salvo mas se o senhor não for cuidadoso então terminou seu discurso de uma maneira horripilante fazendo o movimento com as mãos como se a estivesse lavando eu quase o entendi minha única dúvida era se qualquer sonho poderia ser mais terrível que o cerco sobrenatural horrível tenebroso e misterioso que se fechava ao meu redor mais tarde endosso minhas últimas palavras não há dúvida sobre isso não terei medo nenhum de dormir em qualquer lugar onde ele não esteja coloquei o crucifixo sobre a cabeceira da minha cama pois assim acredito meu descanso estará livre de pesadelos e ali permaneceu depois de um tempo ao não escutar barulho algum saí e subi a escadaria de pedras que dava para o sul havia um pouco de sentido na liberdade desta imensidão ainda que fosse inacessível para mim comparada com a escuridão do pátio interior ao olhar para fora senti mais uma vez que não havia dúvidas quanto a ser um prisioneiro e me veio a necessidade de respirar um ar friso estou começando a sentir que essa vida noturna está me afetando está destruindo meus nervos assusto-me com a minha própria sombra e estou cheio das mais terríveis fantasias Deus sabe muito bem que tenho motivos para o medo que sinto deste lugar olhei para a bela paisagem banhada pela luz tênue da lua as colinas se derretiam na penumbra suave e as sombras se perdiam nos vales a contemplação da beleza me deu uma certa alegria havia paz e consolo em cada respiração de ar puro ao me reclinar sobre a janela minha visão foi capturada por algo que se movia um andar abaixo e um pouco a minha esquerda onde imagino pela ordem dos cômodos estariam as janelas do quarto do conde a janela na qual me encontrava era alta cavada em pedra e ainda que o tempo e o clima tivessem gasto estava inteira escondi-me por trás da moldura da janela de pedras e olhei atentamente vi a cabeça do conde saindo pela janela não via seu rosto mas soube que era ele pelo pescoço e pelo movimento de suas costas e braços de qualquer modo não poderia confundir aquelas mãos que pude estudar em tantas ocasiões no início fiquei interessado e até certo ponto entretido pois é maravilhoso como uma coisa tão pequena pode prender a atenção de um homem que se encontra prisioneiro mas meus sentimentos se transformaram em repulso e terror quando o vítio o homem emergia lentamente da janela e começava a se arrastar pela parede do castelo sobre o abismo de cabeça para baixo com seu manto estendido sobre ele dando a impressão de que o conde tinha grandes asas no início não dei crédito aos meus olhos pensei que se tratasse de uma ilusão produzida pela luz da lua algum malévolo efeito de sombras continuei olhando e não havia nenhum engano vi como os dedos das mãos e dos pés se seguravam nas esquinas de pedras desgastadas pelo tempo e assim usando os desnivelamentos se moviam para baixo a uma velocidade considerável da mesma maneira que uma lagartixa caminha pelas paredes que tipo de homem é esse ou que tipo de ser é este com aparência humana sinto que o terror está me dominando tenho medo muito medo de que não haja como escapar daqui 15 de maio vi o conde deslizar como uma lagartixa uma vez mais caminhou até embaixo um pouco de lado ou uns sem pés pendendo para a esquerda ali desapareceu por um buraco ou janela inclinei-me para conseguir ver mais sem resultado já que a distância era muito grande para ter um ângulo de visão favorável como o conde havia saído do castelo pensei que esta era a oportunidade para explorar mais o lugar voltei ao quarto e pegando uma lamparina fui testar as portas todas estavam fechadas com chave o que já era esperado e as fechaduras eram recentes então desci ao corredor por onde havia entrado no castelo constatei que podia tirar facilmente os ferrolhos e abrir as correntes mas a porta estava bem fechada e não havia nenhuma chave deveria estar no quarto do conde continuei com um minucioso exame nos vários degraus foi quando encontrei uma porta no fim da escada que apesar de parecer trancada cedeu a mínima pressão empurrei a mais forte e descobri que sua resistência provinha do fato de que as dobradiças haviam cedido e apesar da porta estava repousando no chão havia ali uma oportunidade que poderia ser única então fiz um esforço enorme e depois de muitas tentativas consegui entrar estava em uma ala situada abaixo e à direita dos quartos que já conhecia o castelo estava construído na beira de uma grande rocha de tal forma que era quase inexpugnável ao oeste havia um grande vale e além dele bem distante levantava-se uma cadeia montanhosa era evidente que esta parte do castelo foi ocupada no passado por damas pois os móveis pareciam ser mais confortáveis do que os que eu havia visto até agora as janelas não tinham cortinas e a luz amarela da lua me permitia distinguir as cores do mobiliário enquanto suavizava os efeitos do pó que jazia sobretudo e de alguma forma disfarçava os efeitos do tempo minha lamparina tinha pouca utilidade frente à luz da lua mas eu estava feliz em tê-la comigo pois havia no lugar uma solidão tenebrosa que fazia com que meu coração e meus nervos tremessem e congelassem mas com o passar do tempo consegui dominar os nervos e me senti envolvido por uma suave tranquilidade e aqui estou sentado em uma pequena mesa de carvalho onde em tempos passados uma bela dama costumava pegar uma pluma com muitos pensamentos e rubores para redigir cartas de amor escrevendo em taquigrafia tudo o que me aconteceu desde que fechara meu diário pela última vez o século XIX é extremamente moderno mas no entanto a menos que meus sentidos me enganem os séculos passados tiveram e tem poderes peculiares que a modernidade não pode matar mais tarde manhã de dezesseis de maio Deus me preserve são segurança e confiança na segurança são coisas do passado enquanto eu ficar aqui só haverá uma coisa a desejar que eu não fique louco se de fato já não estou se minha sensatez está preservada então é de fato enlouquecedor pensar que de todas as coisas podres que se arrastam nesse odioso lugar o conde é menos tenebrosa para mim que só nele posso buscar segurança ainda que essa sirva apenas aos seus propósitos grande Deus Deus piedoso dê-me tranquilidade pois se eu continuar assim a loucura certamente me espera começo a ver novas luzes sobre o que antes me deixava perplexo até agora não sabia o que Shakespeare queria dar a entender com a seguinte fala de Hamlet meus blocos pronto meus blocos é imprescindível que escreva pois agora sentindo que estava a ponto de perder o juízo procuro descanso em meu diário o hábito de fazer anotações deve me ajudar a manter a calma a misteriosa advertência do conde me assustou mas fico mais assustado agora quando penso nela terei dúvidas de tudo que me diga senti-me sonolento lembrei mais uma vez do aviso mas senti um grande prazer com a perspectiva de desobedecê-lo a luz suave da lua me acalmava e a vasta imensidão lá de fora me dava uma sensação de liberdade que me refrescava decidi não voltar naquela noite para o meu quarto mas dormir aqui onde antigamente damas haviam sentado cantado e experimentado doces vidas enquanto seus suaves seios se entristeciam por seus amores afastados pelas guerras cruéis mudei a cama de lugar para, ao me deitar apreciar a bela paisagem e sem pensar e nem me importar com o pó decidi dormir suponho que tenha dormido ou assim espero porque tenho medo muito medo tudo que aconteceu a seguir foi tão extraordinariamente real tão real que agora sentado aqui a plena luz do sol da manhã tenho medo de não ter sido um pesadelo não estava só o quarto estava igual sem nenhuma mudança desde que entrei nele mas sob a luz da lua no lado oposto de onde eu me encontrava estavam três jovens mulheres quer dizer três damas a julgar por seus trajes no momento em que as vi pensei que estava sonhando pois apesar da luz da lua estar por trás delas não projetavam sombra alguma aproximaram-se me olharam por um tempo e, então começaram a murmurar entre si duas tinham os cabelos escuros grandes narizes aquilinos e olhos negros penetrantes que quase pareciam vermelhos contrastados com a pálida lua amarela a outra era loura incrivelmente loura com grandes mechas douradas no cabelo cacheado e olhos iguais a pálidas zafiras pareceu-me que de alguma forma eu já vira seu rosto e a conhecia de algum sonho tenebroso mas naquele momento não pude lembrar-me de onde ou como as três tinham dentes brancos que brilhavam como pérolas contra o rubi de seus voluptuosos lábios havia algo nelas que me inquietou um medo ao mesmo tempo nostálgico e mortal senti um desejo malévolo chamejante de que me beijassem com aqueles lábios vermelhos não é decente que anote isso já que se um dia a Nina encontrar este escrito poderá sofrer mas é a verdade cochicharam entre elas e então as três riram suas risadas eram musicais mas ao mesmo tempo tão cruéis como se jamais houvessem atravessado a suavidade de lábios humanos a mulher loura sacudiu a cabeça e as outras duas insistiram com ela uma disse vamos você vai primeiro e nós te seguimos é teu o direito de começar a outra completou é jovem e forte há beijos para todas eu permaneci quieto vislumbrando por entre os cílios a agonia de uma deliciosa expectativa a moça loura avançou e se inclinou sobre mim até que pude sentir seu hálito sobre meu rosto era doce como mel e como sua voz de um amargo ofensivo como o amargo do sangue tive medo de levantar minhas pálpebras no entanto vi perfeitamente a moça ajoelhada inclinada sobre mim sentindo um enorme prazer havia uma voluptuosidade deliberada que era ao mesmo tempo maravilhosa e repulsiva no momento em que se dobrou sobre mim lambeu a boca como um animal pude ver a umidade brilhando em seus lábios escarlates e sua língua vermelha golpeando seus dentes sua cabeça foi descendo descendo até que seus lábios passaram ao largo da minha boca e meu queixo e pareceram pousar sobre a minha garganta então fez uma pausa e pude sentir o hálito quente sobre o meu pescoço a pele de minha garganta começou a formigar como quando alguém se aproxima para fazer cócegas senti o toque suave vacilante de sua boca em minha pele sensível e a forte pressão dos dentes simplesmente me roçando e parando ali fechei os olhos em um langue do êxtase e esperei esperei com o coração batendo forte e acelerado nesse momento outra sensação me percorreu como um relâmpago senti a presença do conde envolvido em uma tempestade de fúria ao abrir involuntariamente meus olhos vi sua forte mão segurando o delicado pescoço da mulher loura e com o poder de um gigante arrastando a moça estava com os dentes apertados contra os lábios e suas pálidas bochechas estavam acesas pela paixão o conde jamais imaginei tal arrebatamento e fúria nem nos demônios do inferno a luz vermelha em seus olhos era aterrorizante como se por trás deles se encontrassem as chamas do próprio inferno seu rosto estava mortalmente pálido e suas linhas eram duras como arames retorcidos as sobrancelhas tão espessas que quase se uniam sobre o nariz pareciam agora de um metal incandescente com um movimento feroz de sua mão lançou a mulher para longe e então gesticulou para as outras como se as estivesse repelindo era o mesmo gesto imperioso que eu havia visto Koshiro usar com os lobos em uma voz baixa quase como um sussurro que pareceu cortar o ar para ressonar por todo o quarto disse às mulheres como qualquer uma como qualquer uma de vocês se atreve a tocá-lo como vocês se atrevem a pôr os olhos sobre ele depois de eu haver proibido para trás todas vocês este homem me pertence cuidado e não se metam com ele ou vocês terão que se ver comigo a mulher loura com uma risada se voltou para responder ao conde você jamais amou você nunca ama ao ouvir isso as outras mulheres lhe fizeram eco e pelo quarto todo ecoou uma risada tão lúgubre cruel e impiedosa que quase desmaiei ao ouvi-la pareceu o prazer dos inimigos então o conde me olhou e disse em um suave sussurro sim eu também posso amar vocês mesmas podem confirmar por meu passado não é assim bem prometo que quando eu terminar com ele deixarei que o beijem tanto quanto queiram agora vão devo despertá-lo porque temos muito trabalho a fazer não vamos ter nada hoje perguntou uma delas com uma risada contida enquanto apontava para uma bolsa que ele havia jogado no chão ao entrar no aposento e que se mexia como se tivesse algo vivo dentro ele fez um movimento com a cabeça e uma das mulheres saltou para abrir a bolsa se meus ouvidos não me enganaram escutei um suspiro e um choro como se fosse de um bebê as mulheres rodearam a bolsa enquanto permanecia petrificado de medo mas ao olhar novamente já havia o desaparecido não havia nenhuma porta perto delas e não é possível que tenham passado por mim sem que eu as percebesse pareceu que simplesmente se esfumaçaram nos raios de luz da lua pois eu pude ver lá fora as formas tênues de suas sombras um instante antes de desaparecerem por completo então o horror entranhou em mim e me afundei na inconsciência 4 diário de jonathan harker continuação despertei em minha cama se tudo não passou de um sonho o conde deve ter me carregado até meu quarto tentei achar uma explicação para o ocorrido mas não consegui chegar a nenhuma conclusão havia algumas evidências no quarto como minha roupa dobrada e arrumada de maneira esquisita meu relógio parado e eu costumo dar corda nele sempre antes de deitar entre outros detalhes mas nada disso pode ser considerado como uma prova definitiva podem ser evidências de que minha mente não estava em seu estado normal tenho que ficar atento para comprovar minhas teorias mas uma coisa me alegra se foi o conde que me trouxe até aqui e me despiu deve tê-lo feito correndo já que meus bolsos estavam intactos estou certo de que este diário teria sido um mistério insuportável para ele ou o roubaria ou o destruiria mas não deixaria comigo ao dar uma boa olhada no quarto ainda que já viva aqui há algum tempo me dou conta só agora que este aposento é uma espécie de santuário para mim pois nada pode ser mais terrível do que essas mulheres monstruosas a espreita para me chupar o sangue 18 de maio aproveitei a luz do dia para vistoriar novamente aquele quarto mas a porta estava trancada ela havia sido empurrada com tanta força contra o batente que lascou boa parte da madeira observando mais de perto pude ver que o ferrolho não havia sido puxado então a porta deveria estar trancada por dentro temo que não tenha sido um sonho e decidi agir de acordo com essa suposição 19 de maio com certeza estou em uma armadilha o conde me pediu na noite passada um mais suave dos tons que escrevesse três cartas uma dizendo que meu trabalho já estava quase no fim e que iria para casa dentro de poucos dias outra falando que sairia na manhã seguinte do dia que escrevia a carta e a terceira afirmando que havia deixado o castelo e já estava em bistrits meu desejo era de protestar mas senti que diante dos acontecimentos recentes seria uma loucura ter problemas com o conde estou completamente sob seu poder e negar-lhe teria despertado suas suspeitas e excitado sua cólera ele sabe que eu sei mais do que deveria e portanto não devo continuar vivendo para sua própria segurança minha única possibilidade então está no prolongamento de minhas oportunidades pode acontecer alguma coisa que me dê uma possibilidade de fugir daqui vi em seus olhos algo daquela ira que se manifestou quando lançou a mulher loura para longe disse-me que ao escrever agora com certeza tranquilizaria meus amigos e me assegurou insistentemente que enviaria essas cartas que seriam detidas em bistrits até o dia oportuno no caso de que o azar permitisse que eu prolongasse minha estadia desta forma opor-me a ele levantaria muitas suspeitas fingi estar de acordo com ele e perguntei qual data deveria pôr nas cartas ele fez alguns cálculos e disse a primeira para o dia 12 a segunda para 19 e a terceira para 29 de junho bom agora já sei até quando irei viver Deus me ajude 28 de maio finalmente apareceu uma oportunidade para fugir ou ao menos enviar algumas poucas palavras para casa um grupo de ciganos acampou no pátio interior do castelo estes são bem peculiares desta parte do mundo ainda que sejam aliados aos ciganos em todos os outros países do planeta existem milhares deles na Hungria e Transilvânia vivendo quase sempre à margem da lei atribuem-se nomes de nobres são indomáveis e não professam nenhuma religião salvo as superstições e só falam seus próprios dialetos irei escrever algumas cartas para casa e tratarei de convencê-los de que as coloquem no correio já falei com eles através da janela foi um contato inicial para que nos conhecêssemos na ocasião tiraram os chapéus e fizeram muitas reverências e sinais não conseguia entender muito mais do que já compreendo do idioma que falam escrevi as cartas ao senhor Hawkins pedi que se comunicasse com Mina já para ela expliquei em taquigrafia minha situação mas sem os detalhes de terror para não assustá-la mais do que deveria caso as cartas não sejam despachadas o conde não poderá conhecer meu segredo nem tão pouco o alcance de meus conhecimentos acerca dele e daquele lugar apesar de que entuo que ele já sabe o suficiente sobre mim arremessei as cartas através das grades da minha janela junto a uma moeda de ouro fiz todos os sinais que pude para fazê-los entender que as deveriam pôr no correio um homem se aproximou as recolheu as apertou contra o peito e se inclinou em seguida as guardou sobre o gorro que usava não podia fazer mais do que isso regressei em silêncio à biblioteca e comecei a ler enquanto esperava pelo conde mas o conde não apareceu então escrevi aqui mesmo o tempo passou e eu já estava novamente absorto em um livro sobre Londres quando o conde entrou e se sentou ao meu lado disse-me com a mais suave das vozes enquanto abria duas cartas os ciganos me entregaram estas das quais ainda que não saiba procedência me ocuparei certamente veja claro que deve tê-la olhado antes uma é do senhor e é dirigida a meu amigo Peter Hawkins a outra ele viu pela primeira vez aqueles estranhos símbolos ao abrir o envelope e um olhar turvo apareceu em seu rosto seus olhos se refugiam malignamente a outra é algo vil um insulto à hospitalidade e à amizade não está assinada então não nos deve importar e então com muita calma segurou a carta sobre a chama da lamparina até que se consumisse depois disso continuou a carta para Hawkins já que é sua a enviarei suas cartas são sagradas para mim perdoe-me meu amigo que sem querer tem arrasgado o selo não quer colocá-la em outro envelope escendeu-me a carta e com uma reverência cortês me deu um envelope novo eu escrevi novamente o endereço e a devolvi em silêncio quando saiu do quarto escutei o barulho da chave girando esperei um minuto e tentei abri-la a porta estava trancada uma ou duas horas depois o conde entrou silenciosamente no meu quarto sua chegada me acordou pois havia dormido no sofá estava bastante gentil e alegre a sua maneira vendo que eu havia caído no sono disse então meu amigo está cansado vá para a cama ali é onde poderá descansar em segurança não poderei ter o prazer de conversar com o senhor esta noite já que preciso resolver muitas questões pendentes mas desejo que durma com tranquilidade fui para a cama e estranhamente dormi sem sonhar o desespero tem sua própria calmaria 31 de maio quando despertei esta manhã pensei em tirar alguns envelopes e papéis de carta de minha pasta para guardá-los em meus bolsos assim poderia escrever caso encontrasse outra oportunidade mas uma surpresa me esperava uma das grandes não encontrei nenhum pedaço de papel tudo havia desaparecido junto com minhas anotações e meus documentos de fato tudo que poderia ser me útil caso conseguisse sair do castelo sentei-me e refleti por alguns instantes tive uma ideia e corri até o guarda-roupa as roupas com as quais cheguei de viagem não estavam lá nem meu sobretudo não encontrei pistas deles em lugar nenhum isto me pareceu mais um ato de vilania 17 de junho esta manhã enquanto pensava nos últimos acontecimentos escutei lá fora o estalhido de chicotes e cascas de cavalos fui com alegria até a janela e vi entrar em duas grandes diligências puxadas por oito lindos corcéis cada uma corri até a porta na tentativa de descer e alcançá-los no corredor principal mas minha porta estava trancada por fora então voltei para a janela e gritei pelos condutores que de longe me pareceram ser eslovacos naquele momento o chefe dos ciganos saiu disse algo e todos começaram a rir depois disso nenhum esforço meu nenhum grito fez com que eles me dessem atenção as diligências estavam carregadas com grandes caixas quadradas e me pareciam estar vazias pela forma com que eram descarregadas quando todas já estavam empilhadas no chão o cigano deu uma quantia em moedas de ouro para os eslovacos e eles se espartiram 24 de junho antes do amanhecer esta noite o conde me deixou bem cedo e se fechou em seu aposento assim que tomei coragem subi pela escada em caracol e olhei pela janela que dava para o sul pensei que deveria vigiar Drácula pois tinha certeza de que algo estranho estava acontecendo os ciganos estavam acampados em algum lugar do castelo e trabalhavam em algo sei disso porque de vez em quando escuto lá longe um ruído abafado de pais e picaretas já estava olhando pela janela por quase meia hora quando vi algo saindo da janela do conde retrocedi e observei cuidadosamente era um homem e tive a enorme surpresa de descobrir que ele estava usando as minhas roupas desaparecidas ele levava pendurada a terrível bolsa que eu havia visto naquela noite horrenda quando aquelas mulheres tentaram me atacar não havia dúvidas sobre seus objetivos ainda mais vestido com meus trajes este é então seu plano diabólico permitir que outros pensem ter me visto andando pelo porroado de forma que possa ser atribuída a mim qualquer maldade que ele possa cometer enfurece-me pensar que seja isso o que ocorre enquanto eu permaneço aqui aprisionado sem a proteção que a lei confere ao interno imaginei que pudesse observar o regresso do conde e por muito tempo fiquei sentado ao lado da janela foi então que comecei a notar pequenas nuances de beleza flutuando nos raios de luz da lua pareciam com as mais diminutas partículas de pó tirando em redemoinho e se agrupando em nuvens encantadoras neste momento a calma invadiu meu ser e me reclinei para buscar uma posição mais confortável para gozar plenamente deste espetáculo etéreo um leve uivo melancólico de cães vindo de algum lugar longe no vale me assustou soou cada vez mais forte e as partículas de pó flutuantes tomaram novas formas como se bailassem ao compasso de uma dança ao luar senti-me fazendo um esforço desesperado para manter-me lúcido minha sensibilidade adormecida tentava responder aquele chamado eu estava sendo hipnotizado o pó dançou mais rapidamente e os raios da lua pareciam estremecer ao passar próximo a mim em direção à escuridão as partículas então começaram a formar figuras fantasmagóricas foi aí que saí do transe e comecei a correr o mais rápido que pude para fugir dali os fantasmas estavam gradualmente se materializando através dos raios da lua eram as três mulheres que queriam meu sangue só me senti mais seguro quando entrei em meu quarto depois de poucas horas escutei algo se mexendo no aposento do ponde como se fosse um gemido suprimido rapidamente e logo tudo ficou em silêncio em um profundo e terrível silêncio que me fez estremecer com o coração batendo acelerado fui novamente até a porta mais uma vez estava trancada por fora senti-me o último dos prisioneiros a caminho da morte simplesmente chorei enquanto me lamentava ouvi outro ruído dessa vez lá fora no pátio um aterrorizante grito de mulher corri até a minha janela e olhei pelas grades de fato havia ali fora uma mulher despenteada com as mãos no peito como se fosse vítima de um grande infortunio quando me viu na janela gritou com uma voz carregada de ameaça monstro devolva meu filho caiu de joelhos e levantando os braços gritou mais algumas palavras em um tom que atormentava meu coração começou a arrancar os cabelos e a se golpear se abandonando a todas as violências causadas por uma emoção desesperada finalmente correu e ainda que não pudesse vê-la podia escutar como batia com suas mãos nuas na porta em algum lugar muito acima de mim provavelmente da torre ouvi a voz do ponde em um sussurro metálico seu chamado parece ter sido respondido desde muito longe e de todos os lados pelos uivos dos lobos e logo uma alcatéia entrou no pátio não se ouviram mais os gritos da mulher e os uivos dos animais não duraram muito em pouco tempo se retiraram de um em um lambendo os fucinos não senti pena da mulher pois sabia o que tinha acontecido com seu filho era melhor então que estivesse morto mas o que farei? como poderei escapar desta horripilante noite de terror e medo 25 de junho pela manhã ninguém sabe como é doce e agradável para o coração e os olhos a chegada do amanhecer até sofrer os horrores da noite em sua escuridão quando o sol se levantou esta manhã meu temor se evaporou tal qual uma indumentária etérea que se dissolvia com o calor devo agir enquanto a coragem que o dia atrás permanece na noite passada a primeira carta da série fatal que irá apagar qualquer traço de minha existência sobre a terra foi enviada não não devo pensar nisso devo agir sempre fui ameaçado durante a noite quando me encontrei de alguma forma em perigo ou com medo ainda não vi o conde à luz do dia será que ele dorme enquanto todos estão acordados e que fique acordado quando todos dormem se pelo menos pudesse chegar a seu quarto mas não há como a porta está sempre trancada não há forma de chegar até ele minto há sim um caminho por onde ele sai todas as noites eu mesmo o vi se arrastar para fora de sua janela porque eu não posso fazer como ele me arrastar para dentro as probabilidades são pequenas mas a necessidade me obriga a correr todo e qualquer risco está decidido irei correr o risco o pior que poderá me acontecer é a morte mas a morte de um homem não é a morte de um bezerro e o tenebroso além da vida ainda pode me oferecer oportunidades que Deus me ajude em minha investida adeus Nina se fracasso adeus meu amigo e segundo pai adeus tudo e mais uma vez e por último adeus Nina no mesmo dia mais tarde fiz o esforço e com a ajuda de Deus consegui voltar para este quarto vou escrever em ordem cada detalhe fui enquanto ainda tinha coragem até a janela do lado sul e saí por ela as pedras são grandes e estão cortadas de maneira tosca tirei minhas botas e me aventurei como um louco olhei mais uma vez para baixo para ter certeza de que uma olhada repentina para aquele terrível abismo não me assustaria durante o percurso de qualquer forma resolvi manter o olhar fixo para o alto conheço bem a janela do conde e me dirigia até lá da melhor maneira que pude não fiquei enjoado suponho que estava nervoso demais e o tempo que levei para chegar a meu destino me pareceu ridicularmente curto em um piscar de olhos já estava abrindo a janela fiquei ansioso com medo de ter alguém no quarto mas para minha sorte o aposento estava vazio era mobiliado com coisas esquisitas que pareciam nunca terem sido usadas os móveis eram do mesmo estilo dos outros cômodos e estavam cobertos de poeira procurei a chave da porta que não estava na fechadura mas não a encontrei em lugar algum o que encontrei para minha surpresa foi um monte de ouro de todos os tipos em moedas romanas e britânicas austríacas e húngaras gregas e turcas as moedas estavam cobertas com uma película de pó como se estivessem estado ali por muito tempo nenhuma tinha menos de 300 anos também havia algumas joias mas todas velhas e desbotadas em uma esquina do aposento havia uma pesada porta que me levou até uma escada em caracol muito íngreme desci tomando muito cuidado onde eu pisava já que estava bastante escuro ao fundo havia um corredor parecido com um túnel através do qual percebi um cheiro mortal o cheiro da terra recém mexida conforme avançava no corredor o cheiro se tornava mais intenso e mais próximo abri outra porta e me deparei com uma antiga e velha capela que havia sido usada como cemitério no teto havia muitas rachaduras mas o solo parecia ter sido escavado recentemente e a terra havia sido colocada em grandes caixas de madeira com certeza aquelas trazidas pelos eslovacos não havia ninguém por perto consegui então fazer uma minuciosa investigação do terreno desci até as catacumbas e em duas delas não vi nada além de velhos caixões e uma grande quantidade de poeira mas na terceira o que descobri me congelou de pavor ali em um dos caixões maiores e havia mais de 50 deles sobre um monte de terra recém-escavada jazia o conde estava morto ou adormecido eu não podia saber daquela distância seus olhos estavam abertos vidrados como na morte mas suas bochechas tinham o calor da vida apesar de sua palidez e seus lábios estavam mais vermelhos que de costume isso me confundiu não havia nenhum sinal de movimento ou pulso ou respiração nem a batida do coração inclinei-me sobre ele e tentei encontrar algum sinal de vida mas foi em vão não podia estar ali há muito tempo pois o cheiro de terra teria se dissipado em poucas horas ao lado do caixão estava a tampa atravessada por grandes furos aqui e ali pensei que as chaves poderiam estar com ele mas quando ia revistá-lo vi seus olhos mortos e neles apesar de mortos um olhar carregado de muito ódio ainda inconsciente de mim ou de minha presença fugi abandonando o aposento do conde outra vez através da parede do castelo ao chegar ao meu quarto me atirei na cama e comecei a pensar sobre tudo aquilo 29 de junho hoje é a data de minha última carta e o conde deu sinais de que realmente apostou pois outra vez o vi abandonando o castelo pela mesma janela vestido com minhas roupas ao vê-lo deslizar pela janela igual a uma lagartixa senti o desejo de ter a mão um fuzil ou qualquer outra arma letal para poder destruí-lo mas temo que nenhuma arma manejada pela mão do homem possa ter algum efeito sobre ele não me atrevi a esperar por seu regresso ali naquela janela pois temia voltar a ver suas malvadas irmãs voltei para a biblioteca e li até adormecer foi o próprio conde que me acordou amanhã amanhã meu amigo devemos partir o senhor irá regressar para sua bela Inglaterra e eu a um trabalho que talvez tenha um fim que faça com que nunca mais possamos nos ver outra vez sua carta para casa foi despachada amanhã não estarei aqui mas tudo estará pronto para sua viagem pela manhã virão ao castelo os ciganos que precisam terminar algumas coisas e também os esnovacos quando partirem minha carruagem virá buscá-lo e o levará até o desfiladeiro de Borgo ali irá se encontrar com a dirigência que vai de Bukovina a Bistritz mas devo admitir que tenho a esperança de voltar a vê-lo no castelo de Trácula suspeitei de suas palavras e resolvi testar sua sinceridade sinceridade? parece uma profanação da palavra se conectada a um monstro como este de forma que falei sem rodeios e por que não posso partir hoje à noite? porque querido amigo meu cocheiro e os cavalos saíram em uma missão mas eu teria muito prazer em caminhar o meu desejo é sair daqui o quanto antes ele sorriu com aquele sorriso suave delicado e diabólico imediatamente eu soube que havia alguma armadilha por trás de toda aquela amabilidade falou e sua bagagem não me importa posso mandar buscar depois ele se levantou e disse de maneira tão doce que me fez esfregar os olhos para ver se era real os senhores ingleses têm um ditado que me é muito caro pois seu espírito é o mesmo que reze os boyars dê as boas-vindas àquele que chega apresse o hóspede que parte venha comigo querido e jovem amigo nem uma hora a mais ficará em minha casa contra seus desejos ainda que me entristeça sua partida e que assim o deseje tão repentinamente venha com uma seriedade majestosa ele com a lamparina me precedeu pelas escadas de repente se deteve ouça o uivo dos lobos nos chegou aos ouvidos e pareciam muito próximos a nós foi quase como se os uivos tivessem brotado a um gesto de sua mão assim como surge a música de uma grande orquestra a um levantar de batuta de um maestro depois de um momento de pausa ele continuou de maneira majestosa até a porta correu os ferrolhos destravou as pesadas correntes e começou a abri-la assombrado vim que estava sem chave olhei por todas as partes ao meu redor mas não pude ver chave de nenhuma espécie à medida que a porta abria os uivos dos lobos iam aumentando de intensidade e cólera através da porta entreaberta pude ver seus focinhos vermelhos com aqueles dentes pontiagudos e as garras das patas pesadas enquanto saltavam dei-me conta de que seria inútil lutar contra as vontades do conde naquele momento a porta continuava se abrindo lentamente e agora só o corpo do conde bloqueava a entrada diante daquele cenário me veio a ideia de que esse era o objetivo por trás de tudo aquilo talvez aquele fosse o momento em que eu seria para sempre condenado iria ser entregue aos lobos por minha própria vontade havia uma maldade diabólica nesta ideia e me agarrando em um último fio de esperança gritei feche a porta irei esperar até amanhã cobri o rosto com as mãos para ocultar as lágrimas de minha amarga decepção com um movimento de seu poderoso braço o conde fechou a porta de um golpe só e os grandes ferrolhos ao voltarem para seus lugares fizeram um barulho que ecoou por todo o corredor voltamos para a biblioteca em silêncio depois de um ou dois minutos fui para o meu quarto a última coisa que vi do conde foi seu terrível olhar com uma luz vermelha de triunfo e um sorriso do qual Judas no inferno poderia sentir orgulho já em meu quarto estava a ponto de me deitar quando escutei uns murmúrios atrás da minha porta aproximei-me em silêncio e me pus a escutar a menos que meus ouvidos tenham me enganado ouvi a voz do conde para trás para trás voltem para seus lugares ainda não chegou a hora de vocês esperem tenham paciência esta noite esta noite é minha amanhã a noite será de vocês houve um ligeiro e doce murmúrio de risadas e em um acesso de fúria abri a porta de um golpe vi ali fora aquelas três terríveis criaturas lambendo os lábios no momento em que apareci todas se uniram em uma horrível gargalhada e saíram correndo voltei para o quarto e caí de joelhos está então tão próximo o final amanhã amanhã senhor ajude a mim e aqueles que me amam 30 de junho pela manhã estas podem ser as últimas palavras que escreverei neste diário dormi até pouco antes do amanhecer e ao despertar caí de joelhos novamente pois se a morte vem quero estar preparado finalmente senti aquela mudança sutil da atmosfera e soube que o amanhecer havia chegado logo ouvi o bem-vindo cantar do galo e senti que estava salvo com um coração alegre saí do quarto e corri escadas abaixo como a porta estava sem chave talvez fosse a hora de conseguir minha liberdade com as mãos tremendo de ansiedade destravei as correntes e abri os pesados ferrolhos mas a porta não se moveu o desespero tomou conta de mim empurrei a porta nada parece que haviam trancado a chave depois de ter subido a meu quarto na noite passada um desejo de conseguir essa maldita chave a qualquer preço se apoderou de mim decidi então escalar a parede mais uma vez para chegar ao quarto do conde eu poderia morrer mas a morte agora me parecia o menor dos males sem perder tempo deslizei até a janela do aposento daquele ser estava vazio mas isso eu já esperava não encontrei a chave em lugar nenhum mas um monte de ouro permanecia lá desci até a capela sabia bem onde encontrar o monstro que procurava o grande caixão estava no mesmo lugar mas desta vez estava tampado com os pregos prontos para serem colocados eu sabia que tinha que chegar até o corpo para encontrar a chave então levantei a tampa e a encostei na parede foi quando vi algo que encheu minha alma de puro terror ali estava o conde mas parecia muito mais jovem como se tivesse rejuvenescido pois seu cabelo branco e seus bigodes agora eram de um cinza escuro as bochechas estavam mais rechonchudas e sob elas a pele antes branca parecia agora avermelhada sobre seus lábios havia gotas de sangue fresco que caíam em fios desde a esquina de sua boca e corriam por sua barba e seu pescoço até seus olhos profundos e brilhantes pareciam estar afundados no meio da carne pois as bolsas debaixo de suas pálpebras estavam inchadas parecia como se aquela horrorosa criatura simplesmente estivesse saciada com sangue jazia como uma sanguessuga horripilante exausta de tão farta tremi quando me inclinei para tocá-lo e todos os meus sentidos se rebelaram a este contato mas eu precisava olhar em seus bolsos não estaria perdido já podia ver meu próprio corpo servir de banquete para aquelas três mulheres nesta próxima noite debrucei-me sobre o corpo mas não pude encontrar sinais da chave parei e olhei para o conde havia em seu rosto um sorriso sarcástico que me deixava louco aquele era o círculo estava ajudando a se mudar para Londres onde talvez nos séculos vindouros poderia saciar sua sede de sangue e criar um novo e sempre mais amplo círculo de semi-demônios o mero fato de pensar naquilo me fazia estremecer senti um terrível desejo de salvar o mundo daquele monstro não tinha a mão nenhuma arma letal mas peguei a pá que os homens usaram para encher as caixas levantei-a e golpeei aquele rosto odioso ao fazê-lo a cabeça virou e os olhos recaíram sobre mim com todo seu brilho como um basilício seu olhar me paralisou e a pá acabou por não pegar em todo o rosto fazendo apenas uma pequena incisão em sua testa a ferramenta caiu das minhas mãos e ao puxá-la ela ficou presa na tampa encostada na parede que caiu novamente sobre o caixão escondendo aquela terrível imagem a última visão que tive foi a do rosto manchado de sangue com uma carita maliciosa que teria sido muito digna do mais profundo dos infernos refleti muito sobre qual seria meu próximo movimento mas parecia que meu cérebro estava em chamas então me esperei sentindo que meu desespero só aumentava enquanto esperava escutei bem ao longe um canto cigano entoado por vozes alegres que se aproximavam e através deste canto pude ouvir o som das rodas pesadas e dos chicotes eram os ciganos e os eslovacos que chegavam saí correndo dali e cheguei ao quarto do conde decidido a sair daquele lugar atento pude ouvir um barulho de chave e uma pesada porta se abrindo deve haver outros meios de entrar naquele lugar ou alguém tem a chave para uma das portas que vivem trancadas então chegou até mim um som de passadas que morriam em alguma passagem enviando um eco retumbante quis voltar para a catacumba onde talvez pudesse encontrar esta nova entrada mas neste momento um golpe de vento violento pareceu penetrar no quarto fechando a porta que dava para a escada em caracol e que levava a capela tentei abrir a porta mas estava hermeticamente fechada era prisioneiro novamente e o círculo de meu destino parecia ir se fechando cada vez mais enquanto escrevo isso no corredor abaixo de mim dá para ouvir o som de muitos pés e de coisas muito pesadas sendo transportadas com certeza eram as caixas com seu carregamento de terra também dá para ouvir o som de um martelo é o caixão do conde está sendo fechado agora posso ouvir novamente os pesados pés avançando pelo corredor a porta se fecha as correntes se chocam ao serem colocadas se ouve o som da chave na fechadura posso até ouvir quando a chave é retirada outra porta se abre e se fecha as rodas pesadas partem através do pátio e do terreno rochoso o fustigar dos chicotes e os coros dos ciganos desaparecem na distância estou sozinho no castelo com essas horríveis mulheres Nina é uma mulher e não tem nada em comum com elas estas são criaturas endiabradas vindas do mais profundo dos infernos não irei ficar só aqui com elas tenho que fazer algo escalar a mais distante parede do castelo levaria algum ouro comigo talvez o necessite mais tarde quem sabe encontro alguma maneira de sair deste lugar horrível e então rápido para casa vou pegar o mais próximo e veloz dos trens vou para longe deste maldito lugar desta maldita terra onde o demônio e seus filhos ainda caminham com pés terrenos pelo menos a bondade de Deus é melhor que a destes monstros e o precipício é íngreme e alto a seus pés um homem pode dormir como um homem adeus tudo adeus Nina 5 carta da senhorita Mina Murray para a senhorita Lucy Westenha 9 de maio minha querida Lucy perdoe-me por minha demora em te escrever mas tenho estado muito sobrecarregada de trabalho a vida de uma assistente de diretoria de escola é angustiante tenho muita vontade de estar novamente contigo a beira do mar onde poderíamos conversar com liberdade e construir castelos de areia ultimamente tenho estudado demais porque quero manter o mesmo nível de Jonathan estou nesse momento praticando a taquigrafia quando me casar com ele poderei ser útil ao escrever tudo que ele diga para posteriormente poder passá-lo à máquina escrevemos por taquigrafia às vezes ele leva um diário para suas viagens e quando eu for com ele farei o mesmo não digo que sejam desses diários que se escrevem rapidamente pode se ter tempo no fim de um domingo qualquer mas um diário no qual posso escrever sempre que me sinta inclinada a fazê-lo suponho que não irá interessar a outras pessoas mas não será destinado a elas talvez um dia o mostre a Jonathan no caso de haver algo que mereça ser compartilhado mas na verdade será mais como um livro de exercícios vou tentar fazer o que vi as mulheres jornalistas fazerem entrevistas descrições tentando lembrar o máximo possível de todas as conversas disseram-me que com um pouco de prática posso lembrar tudo o que aconteceu ou o que ouvi durante o dia vamos ver vou te contar sobre os meus humildes planos assim que nos encontremos acabo de receber um par de linhas de Jonathan da Transilvânia está bem e deve regressar em uma semana estou muito ansiosa para escutar todas as suas histórias deve ser tão bonita visitar países estrangeiros às vezes me pergunte se nós quero dizer eu e Jonathan alguma vez os visitaremos juntos acabou de soar às 10 horas no relógio adeus querida Nina pece conte-me todas as novidades quando escrever faz tempo que não me fala nada tenho ouvido rumores especialmente sobre um homem alto bonito de cabelos cacheados carta de Lucy Westenha para Mina Murray rua Chetan 17 quarta-feira querida Mina devo dizer que me tens em baixa conta ao falar que sou ruim para a troca de correspondências escrevi duas vezes desde que nos separamos e tua última carta foi também a tua segunda depois não tive novidades de verdade não há nada que te possa interessar a cidade está muito bonita nestes dias e vamos frequentemente às galerias de pintura caminhar ou andar a cavalo no parque quanto ao homem alto bonito de cabelos cacheados suponho que se trata do rapaz que estava comigo no último concerto evidentemente alguém andou a fazer fofocas era o senhor Homewood que vem sempre nos visitar e se dá muito bem com minha mãe eles têm coisas em comum para tratar há algum tempo encontramos um homem que seria perfeito para ti se já não estivesse comprometida com Jonathan é um excelente partido bonito rico e de muito boa família é médico e muito inteligente imagine tem 29 anos e é proprietário de grande asilo para lunáticos o senhor Homewood nos apresentou e agora vem nos visitar constantemente creio que é um dos homens mais bem resolvidos que já vi na vida e no entanto mais tranquilo parece estar sempre absolutamente imperturbável posso imaginar o magnífico poder que deve exercer sobre seus pacientes tenho o curioso hábito de olhar diretamente nos olhos como se tentasse ler nossos pensamentos o fez muitas vezes comigo mas eu me orgulho de que agora tenha encontrado uma mulher difícil de quebrar isso o sei pelo espelho nunca tentou ler teu próprio rosto eu sim e posso afirmar que não é uma perda de tempo também preciso dizer que dá mais trabalho do que podemos imaginar se nunca tentou antes ele já me disse que sou uma espécie de curioso caso psicológico e eu humildemente acredito que isso seja verdade como sabe não tenho interesse suficiente em roupas para ser capaz de descrever as últimas modas o assunto roupas é muito chato desculpe meu palavreado mas Arthur também fala assim o tempo todo bom isso é tudo Nina temos nos contado todos os nossos segredos desde que éramos crianças sempre dormimos juntas e sempre tomamos nossas refeições juntas sorrimos e choramos juntas e apesar de ter escrito bastante agora adoraria conversar mais com você ah Nina não adivinha o amo o amo e bom isso me faz bem gostaria de estar contigo querida sentadas ao lado do fogo assim como fazíamos em nossos tempos de juventude para poder te contar tudo o que sinto para falar a verdade nem sei como estou escrevendo tanto tenho medo de interromper tenho medo de que a carta se rasgue não quero parar porque desejo te contar tudo mande-me notícias tuas imediatamente e me diga o que pensa sobre isso Nina tenho que ir boa noite coloque-me em suas orações e Nina reze por minha felicidade Lucy PS não preciso te dizer que isso é um segredo outra vez boa noite carta de Lucy Winston-Harr a Mina Marie 24 de maio minha muito amada Mina obrigada obrigada e obrigada outra vez por sua carta tão doce foi tão agradável sentir teu carinho minha querida nunca chove se não há cântaros como são verdades os antigos provérbios aqui estou eu eu que completarei 20 anos em setembro e que nunca tinha sido pedida até o dia de hoje não uma mas três propostas no dia de hoje imagine três propostas em um dia não é incrível estou triste verdadeira e profundamente triste por dois dos três sujeitos ah Mina estou tão feliz que não sei o que fazer comigo três propostas de casamento mas pelo amor de Deus não conte isso a nenhuma das meninas elas podem se sentir ofendidas se em seu primeiro dia em casa não receberem ao menos seis propostas algumas garotas podem ser tão fúteis você e eu querida Mina que estamos comprometidas e logo vamos ser mulheres casadas podemos deixar de lado a vaidade e a futilidade bom devo te falar sobre os três mas lembre-se de manter tudo em segredo não pode dizer a ninguém a não ser é claro a Jonathan uma mulher deve contar tudo a seu marido não é assim querida e eu devo ser justa os homens gostam que suas mulheres digo suas esposas sejam tão justas como eles e as mulheres temo não são sempre tão justas assim bom querida o número um chegou justamente antes do café da manhã já o havia mencionado o doutor John Seward o homem do asilo para lunáticos mostrou-se bastante frio mas percebia-se que na verdade estava bem nervoso falou-me Mina muito diretamente apesar de me conhecer a tão pouco tempo de como seria sua vida se eu estivesse ao seu lado para alegrá-la estava a ponto de me dizer o quanto ficaria infeliz se eu não o quisesse quando me viu chorando parou de se declarar e me disse que era um bruto que não queria me fazer infeliz e me perguntou se um dia eu poderia amá-lo eu disse lentamente que não com a cabeça suas mãos tremeram e ele me perguntou se eu já estava envolvida com outra pessoa disse-me tudo de uma forma muito gentil afirmando que não queria me obrigar a confessar mas que gostaria de saber para deixar de ter esperanças então Mina senti que era meu dever dizer a ele que já tinha alguém e tão somente disse isso ele se levantou muito sério tomou minhas mãos e falou que desejava minha felicidade que se algum dia eu precisasse de um amigo ele seria um dos melhores que eu poderia ter ah minha querida amiga não posso evitar as lágrimas deve perdoar que esta carta esteja manchada por elas não é alegre ver alguém que te ama destroçado se afastando de tua vida minha querida devo parar por aqui me sinto mal apesar de estar muito feliz já é noite e Arthur acaba de sair sinto-me muito mais animada para continuar minha descrição de como foi o dia bom querida o número 2 chegou depois do café da manhã é um bom rapaz um americano do Texas e é tão jovem que parece ser impossível que já tenha estado em tantos lugares e tenha tido tantas aventuras o senhor Quincy P. Morris me encontrou sozinha devo dizer antes de qualquer coisa que o senhor Quincy não fala gírias na frente de estranhos pois é realmente bem educado mas se deu conta de que me fazia muita graça suas gírias americanas então sempre que estava sozinho comigo me dizia coisas divertidas bem o senhor Morris se sentou ao meu lado percebi que estava muito alegre e feliz mas pude ver também que estava muito nervoso tomou quase com veneração uma de minhas mãos entre as suas e disse da maneira mais carinhosa senhorita Lucy sei que não sou o suficientemente bom para amarrar os cadastros de seus pequenos sapatos e creio que se a senhorita espera por um homem que o seja acabará por se juntar às sete jovens das lamparinas até que fique entediada por que não me acompanha por esse mundo bem ele estava tão bem humorado e tão feliz que não me pareceu ser tão difícil negar sua proposta como foi com o primeiro tanto que disse o mais rápido que pude que não estava suficientemente madura para uma enlace então ele declarou que não havia sido tão solene quanto a ocasião pedia e me pediu perdão por não parecer sério neste momento ele sim pareceu bem sério e eu não pude evitar ficar um tanto séria também eu sei mina que irá pensar que sou uma coquete argilosa apesar de também não poder evitar certo prazer triunfante por já ser o segundo a me pedir em casamento em um único dia e então querida antes que eu pudesse dizer uma palavra começou a expressar uma torrente de palavras amorosas pondo seu coração e sua alma a meus pés parecia tão sincero sobretudo que eu nunca mais vou pensar que um homem deve ser sempre um brincalhão e nunca sério só porque se comporta alegremente algumas vezes suponho que viu algo em meu rosto que o colocou em guarda pois se interrompeu abruptamente e disse com uma espécie de fervor masculino que se eu estivesse livre poderia fazer com que eu o amasse Lucy a senhorita é uma moça de coração sincero sei bem não estaria aqui se não a considerasse uma pessoa com a alma pura diga-me existe outro homem que a interesse se existe alguém jamais tocarei de novo neste assunto mas serei se a senhorita o permitir seu fiel amigo minha querida mina por que os homens são tão nobres quando nós mulheres não somos merecedoras deles olha eu aqui quase me divertindo às custas deste verdadeiro cavaleiro comecei a chorar e realmente me senti muito mal porque não permitem que uma mulher se case com três homens ou com quantos ela desejar para evitar assim estas situações bom isto é uma heresia e não devo dizê-la alegre-me no entanto dizer que apesar de chorar fui capaz de olhar nos olhos do corajoso senhor Morris e lhe falar sem rodeios sim existe alguém a quem amo muito ainda que ele não tenha me dito se me ama também foi bom eu ter falado francamente pois uma luz pareceu iluminar seu rosto e tomando uma de minhas mãos me disse muito emocionada é assim minha corajosa menina mas vale a pena me declarar tardiamente e correr o risco de perdê-la do que correr atrás de qualquer outra moça no mundo não chore querida se é por mim sou uma noz muito dura de quebrar aguentarei de pé se esse outro sujeito não sabe sua bem-aventurança bom melhor que tome logo conhecimento ou terá que se ver comigo pequena sua sinceridade e ânimo fizeram de mim um amigo e isso é ainda mais especial do que ser um amante de todas as maneiras é menos egoísta querida terei de fazer em solidão esta caminhada até o reino dos céus não me daria a senhorita um beijo assim poderei levá-la comigo durante o percurso pode fazê-lo sem culpa pois este outro sujeito deve ser um bom homem caso contrário não iria amá-lo todavia não falou com a senhorita tenho de dizer minha querida que esse quase me ganhou pois fui valente doce e também nobre ele estava ali de repente tão triste que me inclinei e o beijei com ternura levantou-se com minhas mãos nas suas enquanto olhava para mim temo que estava muito corada disse menina seguro suas mãos e a senhorita me dá um beijo e se isso não nos faz bons amigos nada o fará obrigado por sua doce sinceridade comigo e adeus soltou minha mão e pegando o chapéu saiu do quarto sem olhar para trás sem derramar uma lágrima sem tremer e sem fazer uma pausa e eu chorando como uma garotinha ah mas por que seria um homem como este infeliz se deve ter muitas moças adorando até o chão que ele pisa eu sei que eu adoraria caso estivesse livre mas o fato é que não quero estar livre querida isso me perturbou e sinto que não posso escrever sobre a felicidade agora depois de tudo que já disse não quero dizer nada sobre o número 3 até que tudo possa ser tão somente felicidade te adoro Lucy PS Ah sobre o número 3 não preciso te dizer nada não é? e depois foi tudo tão confuso pareceu ter transcorrido apenas um segundo desde que ele entrou em meu quarto me rodeou com seus braços e me beijou estou muito mas muito feliz e não sei o que fiz para merecer tanta alegria apenas devo agradecer a Deus por toda a sua bondade ao me enviar um amor assim um marido e um amigo Adeus Do Diário do Dr. Seward 25 de Maio Maré baixa no apetite hoje não posso comer não posso descansar então vamos ao diário desde o meu fracasso de ontem sinto uma espécie de vazio nada no mundo parece ser o suficiente importante para que eu tenha interesse em me dedicar como eu sei que a única cura para este tipo de coisa é o trabalho me dediquei a meus pacientes escolhi um que me proporciona um estudo muito interessante é tão raro que estou determinado a entendê-lo do jeito que for possível parece que hoje me aproximei mais do que nunca da alma de seu mistério o interroguei mais detalhadamente do que em outras vezes com o objetivo de me apossar da essência de suas alucinações pensando bem agora acho que em minha forma de atuar havia um tanto de crueldade eu desejava mantê-lo no pico de sua loucura algo que evito fazer com os pacientes como evito a entrada do inferno lembrar em quais circunstâncias eu evitaria o abismo do inferno omnia romai venalia sunt o inferno tem seu preço se existe algo por trás deste instinto seria muito bom rastreá-lo com precisão de tal forma que começo a fazê-lo e portanto R.M. Renfield 59 anos temperamento sanguíneo forte porte físico morbidamente excitável períodos de depressão que terminam em alguma ideia fixa que eu não pude ainda decifrar suponho que este tipo de temperamento e uma influência perturbadora podem possivelmente transformar o homem provavelmente ele será um homem perigoso se for egoísta para os homens egoístas a cautela é uma arma tão segura para seus inimigos como para eles mesmos o que eu penso é que quando o eu é a ideia fixa a força centrípeta é equilibrada com a centrífuga quando a ideia fixa é o dever uma causa etc a centrífuga é predominante e elas só podem ser equilibradas com um acontecimento ou com uma série de acontecimentos telegrama de Arthur Holmwood a Quincy P. Morris 26 de maio pode contar comigo em todos os momentos levarei algumas notícias que os deixarão boquiabertos Art 6 Diário de Mina Murray With B 24 de julho Encontrei com Lucy na estação estava ainda mais doce e bonita do que nunca e dali nos dirigimos para a casa que fica em Crescente onde há quartos vagos é um lugar muito bonito pequeno rio o esqui corre através de um profundo vale e se alarga à medida que se aproxima do porto o vale é de um verde belíssimo e muito íngreme todas as casas do antigo povoado o mais distante de nós tem telhados vermelhos e parecem estar amontoadas umas sobre as outras de qualquer maneira exatamente acima do povoado estão as ruínas da abadia de Withby que foi saqueada pelos dinamarqueses o lugar é cenário do poema Marmion quando a moça é empurrada contra o muro é uma ruína enorme e cheia de belas e românticas fendas segundo a lenda uma dama de branco assombra uma das janelas entre a abadia e o povoado a outra igreja a paroquial ao redor da qual existe um grande cemitério cheio de tumbas de pedra para mim este é o lugar mais bonito de Withby de onde temos uma vista completa do porto há bancos entre o cemitério e a igreja as pessoas sentam ali para apreciarem a magnífica paisagem enquanto sentem a suavidade da brisa ainda virei muito neste lugar e frequentemente me sentarei aqui para trabalhar de fato já estou agora escrevendo sobre meus joelhos enquanto ouço a conversa de três senhores sentados ao meu lado parece-me que não fazem outra coisa o dia inteiro a não ser sentar e falar o porto jaz abaixo de mim e posso ver ao longe um farol no lado mais próximo do porto o cais forma uma curva onde no final há outro farol quando a maré está alta é muito bonito mas quando ela baixa diminui a profundidade até quase ficar tudo cedo e então só se vê a corrente do Esque deslizando entre os bancos de areia algumas rochas aqui e ali fora do porto deste lado se levanta por cerca de meia milha um grande recife no fim dele há uma boia com um sino que soa quando o mar está agitado lançando suas lúgubres notas ao vento aqui costumam contar uma lenda quando um barco está perdido se ouvem sinos que tocam no mar aberto devo perguntar ao senhor sobre isto é um senhor muito divertido deve ser terrivelmente velho pois seu rosto está cheio de rugas diz que tem quase cem anos e que era marinheiro da frota pesqueira da Groenlândia na época da batalha de Waterloo creio que é uma pessoa bastante cética mas quando lhe perguntei sobre os sinos no mar e sobre a dama de branco na abadia ele me disse bruscamente se eu fosse a senhorita não me preocuparia com isso essas histórias já estão desgastadas quero dizer eu não posso afirmar que nunca tenham acontecido mas sim que não aconteceram no meu tempo tudo isso é muito bom para forasteiros e viajantes mas não para uma moça tão bonita quanto a senhorita esses peregrinos de York e Leeds que sempre estão comendo arenques e tomando chá e tentando comprar todo tipo de coisas baratas acreditam nessas lendas eu me pergunto quem é que se preocupa em contar todas essas mentiras até os jornais estão cheios de fofocas estúpidas achei que ele poderia ser uma boa pessoa de quem eu poderia aprender coisas interessantes então lhe perguntei se não se importava em me falar algo sobre a pesca de baleias no passado estava me sentando para começar a ouvi-lo quando deu seis horas no relógio e então o senhor se levantou com dificuldade e disse senhorita devo voltar para casa minha neta não gosta de esperar para servir o chá se afastou mancando e pude ver que se apressava tanto quanto podia se segurando nos corrimãos das escadas que são peculiares neste lugar elas conduzem o povo até a igreja Lucy saiu com sua mãe para fazer algumas visitas e como eram apenas de cortesia não as acompanhei mas já está na hora de regressarem 1º de agosto faz uma hora que cheguei aqui em cima com Lucy e tivemos a mais interessante conversa com meu velho amigo e os outros senhores que sempre lhe fazem companhia ele é evidentemente o líder do grupo e me atrevo a pensar e quando jovem deve ter sido um tanto ditatorial nunca admite estar equivocado e sempre contradiz todo mundo se não pode ganhar uma discussão os amedronta e logo toma o silêncio dos demais com uma aceitação de seus próprios pontos de vista Lucy estava docemente bela em seu vestido de linho branco desde que chegamos ela está com uma linda cor notei que o ancião não perdeu tempo em se aproximar e sentar ao seu lado Lucy é tão doce com os velhinhos que acredito que todos se apaixonam no mesmo instante em que a conhece até o meu velhinho sucumbiu e não a contradisse em momento algum consegui tocar no assunto das lendas e de imediato ele começou a me dar um tipo de sermão tudo isso são bobagens e nada mais esses ditados e sinais e fantasmas e convidados de pedra e tudo isso só servem para assustar as crianças e as mulheres não são mais que palavras e se todos os conjuros advertências que foram inventados por padres e pessoas mal intencionadas para assustar e para fazer com que as pessoas façam algo que de outra maneira não fariam fico enfurecido em pensar nisso porque são eles quem não contentes em imprimir mentiras sobre o papel e lançá-las dos púlpitos querem gravá-las até mesmo nas tumbas olham ao seu redor e verão que todas essas lápidas estão inclinadas simplesmente caindo baixo o peso das mentiras escritas nelas os aqui descansam os restos ou a memória sagrada estão escritos sobre elas e não obstante nem sequer nem metade delas a algum corpo ninguém se importa com suas memórias e muito menos as santificamos tudo é mentira apenas mentiras de um tipo ou de outro mas o grande repúdio virá no dia do juízo final quando todos saírem com suas mortalhas todos unidos arrastando suas lápides para provar o quanto foram bons pelo ar satisfeito do velho e pela forma com que olhava ao seu redor em busca de apoio às suas palavras percebi que estava tentando aparecer então disse algo que o fez continuar oh o senhor não está falando sério escute a senhorita veio até aqui com sua amiga e se deparou com este atrio da igreja e para a senhorita todas essas lápides pertencem a pessoas que foram sepultadas aqui certo eu a senti é justamente aqui que as mentiras aparecem escute moça há uma dezenas dos tais lugares de repouso que são tumbas muito antigas olha aquela que está no último corredor do cemitério leia fui até ela e li eduardo spence lag contra mestre assassinado por piratas nas aforas da costa de andrés abril de 1845 aos 30 anos de idade quando regressou o senhor continuou me pergunto quem o trouxe para ser sepultado aqui assassinado nas aforas da costa de andrés acreditam que seu corpo repousa aí eu poderia numerar uma dúzia cujos ossos jazem nos mares da Groenlândia ao norte e apontou nessa direção suas lápides estão aqui ao nosso redor e com seus olhos jovens podem ler as mentiras que estão escritas nelas mas disse seguramente nem tudo é correto porque o senhor parte do pressuposto de que todas as pessoas ou seus espíritos terão que levar consigo suas lápides no dia do juízo o senhor acredita que isto será mesmo necessário bom para que outra coisa podem ser essas lápides responda-me querida suponho que para agradar a seus familiares suponho que para agradar seus familiares suas palavras estavam impregnadas de sarcasmo como pode agradar a seus familiares saber que tudo que está escrito ali é uma mentira e que todo mundo deste lugar sabe disso apontou para uma pedra que estava aos nossos pés e que havia sido colocada ali para servir a lápide ali havia uma cadeira de onde se podia ver toda a paisagem leiam as mentiras que estão escritas nesta disse o velho de onde eu estava não dava para ler então Lucy se inclinou em memória de Joggy Cannon que morreu na esperança de uma gloriosa ressurreição no dia 20 de julho de 1873 ao cair das rochas de Carol Ness essa lápide foi erguida por sua mãe para seu muito amado filho filho único de mãe viúva para dizer a verdade senhor Swales eu não vejo nada de engraçado nisso suas palavras foram pronunciadas com suma gravidade e com certa rispidez não acha engraçado mas isso é porque não sabe que a pobre mãe era uma bruxa que o odiava porque era um ladrão um verdadeiro ladrão e ele a odiava de tal forma que se suicidou para que ela não pudesse cobrar seu seguro de vida não soube o que dizer mas Lucy falou enquanto se levantava por que nos contou isso é meu lugar favorito e agora descubro que sento sobre a tumba de um suicida isso não lhe fará nenhum mal querida e talvez George se alegre em ter uma moça tão bonita sobre seu colo não lhe fará mal algum eu mesmo já me sentei em diversas ocasiões aqui nos últimos 20 anos e nunca aconteceu nada já deu a minha hora senhoritas e se afastou mancando Lucy e eu permanecemos sentadas por um tempo tudo que tínhamos à nossa frente era tão bonito ela voltou me falar de Arthur e seu casamento que estava próximo isso fez com que eu ficasse um pouco triste por que não tive notícias de Jonathan no último mês no mesmo dia venho aqui sozinha porque me sinto muito triste novamente não chegou nenhuma carta espero que nada de mal tenha acontecido a Jonathan o relógio acaba de bater 9 horas posso ver as luzes acendendo em todo o povoado pergunto-me onde está meu amor como gostaria que estivesse aqui comigo do diário do Dr. Seward 5 de junho o caso de Renfield fica cada vez mais interessante conforme consigo entender o homem tem certamente algumas características amplamente conhecidas egoísmo, sigilo, intenção desejaria poder averiguar qual é o objetivo desta última sua virtude redentora é o amor pelos animais ainda que de fato tenha tão curiosas mudanças de humor que algumas vezes penso que é simplesmente cruel brinca com toda espécie de bicho seu passatempo favorito é caçar moscas na atualidade tem tantas presas que chegamos a discutir por causa disso para meu assombro ele não teve nenhum rasgo de fúria como eu esperava ao contrário tratou do assunto com muita seriedade e logo disse pode me dar 3 dias no fim deste prazo os deixarei livres concordei em dar prazo mas devo vigiá-lo 18 de junho agora sua atenção se voltou para as aranhas e já tem alguns exemplares guardados em uma caixa passa o dia todo as alimentando com suas moscas 1º de julho suas aranhas agora são um problema tão grande quanto as suas moscas e hoje lhe disse que tem que se desfazer delas ele ficou extremamente triste então eu concordei que ficasse com algumas isso o fez bastante feliz enquanto esteve comigo deu-me muitos desgostos um dia uma de suas moscas gordas por tanta comida voou para dentro do quarto ele a capturou e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa colocou-a na boca e a comeu chamei sua atenção mas ele me disse que tinha um bom sabor e que comi-la lhe dava mais vida isso me deu um fiapo de luz evidentemente tem um problema mental pois leva um caderno com ele onde anota algo a todo momento páginas inteiras estão cheias de números somados 8 de julho há um método em sua loucura e o fiapo de luz que veio a minha cabeça começa a se tornar uma lamparina logo será uma ideia completa mantive-me afastado de meu amigo por alguns dias de forma que eu pudesse notar mudanças em seu comportamento as coisas seguiam na mesma a não ser pelo fato de ter deixado de lado seus animaizinhos e adotando um nulo um pardal que já começou a domesticar 19 de julho estamos progredindo meu amigo tem agora uma colônia quase completa de pardais e suas moscas e aranhas quase já desapareceram totalmente quando eu entrei ele correu até mim e disse que queria me pedir um grande favor perguntei o que queria e ele me disse com uma voz emocionada que quase sumiu em soluços um gatinho brincalhão e bonito pra que eu possa brincar com ele eu posso domesticar e eu posso alimentar 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 eu não estava desprevenido para tal pedido pois já havia notado como seus animaizinhos haviam crescido em tamanho e vivacidade mas não me pareceu agradável que sua bonita família de pardais fosse dizimada da mesma maneira que as moscas e aranhas então lhe disse que pensaria no assunto e lhe perguntei se não seria melhor um gato adulto a um filhote a ansiedade o traiu ao responder ah sim claro que eu gostaria de um adulto só pedir um filhote com medo de não querer me dar um maior ninguém pode me negar um gatinho não é verdade? eu disse que no momento acreditava não ser possível atender seu pedido mas queria ver o que poderia ser feito seu rosto mudou e eu pude ver uma advertência de perigo nele pois me lançou um olhar turvo com claros desejos de matar o homem é um homicida maníaco impotencial o testarei o testarei com seus desejos atuais e verei o que sai de tudo isso assim poderei saber mais sobre o que lhe acontece 10 da noite o visitei outra vez e o encontrei sentado em um canto cabisbaixo quando entrei ele caiu de joelhos e me implorou que o deixasse ter um gato que sua salvação dependia disso mas eu fui firme e disse que não poderia fazer nada então ele se levantou quieto e foi sentar outra vez no mesmo canto onde o havia encontrado começou a morder os dedos virei amanhã cedo para vê-lo 20 de julho visitei Renfield bem cedo antes que meu ajudante fizesse a ronda o encontrei de pé estava espalhando açúcar para caçar moscas novamente com alegria como não vi os pássaros perguntei por eles Renfield me disse que todos haviam escapado havia algumas penas no quarto e em seu travesseiro haviam gotas de sangue não disse nada mas ordenei ao guardião que me contasse tudo o que acontecesse com Renfield durante o dia 11 da manhã meu assistente veio me ver para dizer que Renfield estava muito doente e que havia vomitado muitas penas acho doutor que ele comeu todos os seus pássaros cruz sem mais 11 da noite esta noite dei a Renfield um sedativo forte o suficiente para fazer com que ele dormisse aproveitei para dar uma olhada em seu caderno o pensamento que está rondando meu cérebro agora está completo e a teoria provada terei que inventar uma nova classificação para ele meu maníaco homicida é de uma classe peculiar terei de chamá-lo de maníaco zoófago que se alimenta de seres vivos o que ele deseja é absorver tantas vidas quanto possa e ele se impôs o objetivo de conseguir esta façanha de maneira acumulativa deu muitas moscas a cada aranha e muitas aranhas a cada pardal portanto queria o gato para que comesse muitos pássaros qual seria seu próximo passo talvez fosse interessante completar o experimento poderia ser feito se houvesse uma causa provável os homens se escandalizam com a vivissecção e no entanto olhem para os resultados atuais por que não impulsionar a ciência em seu aspecto mais difícil e vital o conhecimento do cérebro humano se pelo menos conhecesse o segredo de uma mente assim se tivesse a chave para a fantasia de um lunático poderia impulsionar minha própria vertente científica a um lugar tal que em comparação a fisiologia de Burdon Sanderson ou o conhecimento de Ferriar seria um pouco menos que nada se houvesse uma causa provável não devo pensar muito nisso sob a pena de cair em tentação penso em Lucy não posso estar bravo com ela e também não quero ficar com raiva de meu amigo que está lhe fazendo feliz devo focar no trabalho 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 se eu pudesse ter uma causa tão forte quanto a que tem o meu amigo louco uma boa causa desinteressada que me fizesse trabalhar isso seria indubitavelmente a felicidade do diário de Mina Murray 26 de julho estou ansiosa e me acalmo em escrever é como falar em sussurros comigo mesma e ao mesmo tempo me escutar e há algo também sobre os símbolos taquigráficos que os faz diferentes então somente escrevê-los estou triste por Lucy Jonathan não tinha notícias dele há algum tempo mas o nosso querido senhor Hawkins sempre tão amável me enviou uma carta de meu amor eu o havia escrito perguntando se ele tinha notícias de Jonathan e ele me respondeu que me enviaria a carta que receberam nos últimos dias apenas uma linha dizendo que nestes momentos está iniciando sua viagem de volta para casa não é próprio de Jonathan não consigo compreender e estou inquieta Lucy apesar de bem voltou a ter ataques de sonambulismo sua mãe me falou sobre isto e decidimos que devo fechar com chave a porta de nosso quarto todas as noites a senhora Westenha pensa que os sonâmbulos sempre saem a caminhar pelos tetos das casas e a beira dos precipícios e quando subitamente acordam caem lançando gritos pavorosos pobrezinha claro que está preocupada com Lucy ela me disse que o pai de minha amiga tinha o mesmo hábito Lucy vai se casar no outono já está vendo o vestido e como será a arrumação de sua nova casa eu a entendo perfeitamente também faria o mesmo com a diferença de que eu e Jonathan começaremos a vida de uma maneira mais simples o senhor Romud o honorável Arthur Romud o único filho de Lord Golden Mean vem para uma breve visita tão logo possa deixar sua cidade pois seu pai não está bem de saúde creio que Lucy está contando os minutos até sua chegada ela quer levá-lo até o cemitério da igreja e mostrar a beleza de Withbey atrevo-me a dizer que a espera é o que a põe ansiosa se sentirá melhor quando ele chegar 27 de julho nenhuma notícia de Jonathan estou ficando apreensiva mesmo sem saber exatamente porquê gostaria muito que ele me escrevesse ainda que fosse apenas uma linha Lucy anda dormindo mais do que nunca e toda noite acorda com seus passos para cima e para baixo no quarto em seus ataques de sonambulismo mas graças a Deus ela está bem a impaciência da espera pelo senhor Romud não afeta seu semblante está até um pouquinho mais gorda e tem as bochechas de um rosa encantador perdeu o aspecto anêmico e rezo para que tudo siga bem 3 de agosto outra semana passou sem notícias de Jonathan nem o senhor Hawkins as teve verdadeiramente desejo que não esteja doente li sua última carta e há algo nela que não me agrada não parece ser dele e no entanto está escrita com a sua caligrafia na última semana Lucy não teve tantos ataques de sonambulismo mas há nela uma concentração esquisita até quando dorme parece que está nos observando 6 de agosto mais 3 dias e nenhuma notícia a espera está se tornando um martírio Lucy está mais excitada que nunca mas está bem noite passada o tempo ficou ruim e os pescadores dizem que logo logo haverá uma grande tempestade hoje está um dia cinza e enquanto escrevo o sol está escondido atrás de grandes nuvens o mar está batendo com um rugido sobre as rasas e arenosas enseadas enrolado na neblina marinha que chega até a terra tudo é vasto as nuvens estão amontoadas como pedras gigantes e sobre o mar passam lufadas de vento que soam como um presságio de um cruel destino em alguns pontos da praia existem figuras por vezes envoltas pela neblina que parecem árvores com formas humanas que caminham todos os barcos de pesca se dirigem rapidamente ao porto elevam-se e submergem nas grandes ondas ao navegar até lá aqui vem o senhor Sueos dirige-se diretamente a mim e posso ver pela maneira como levanta seu chapéu que deseja falar comigo fiquei bastante comovida pela mudança do pobre velho quando sentou ao meu lado disse de maneira muito tímida quero lhe dizer algo senhorita pude perceber que estava tranquilo peguei sua mão velha e enrugada e pedi que falasse então deixando sua mão entre as minhas disse tenho medo minha querida que vivo tê-la impressionado demais com todas as coisas malévolas que venho dizendo sobre os mortos nas últimas semanas mas não as disse seriamente e quero que se lembre disso depois que eu partir nós os velhos já com um pé na maldita cova não gostamos de pensar nisso e não queremos nos assustar é esse o motivo pelo qual desfaço das coisas para poder alegrar um pouco meu próprio coração mas Deus a proteja senhorita não tenho medo da morte não tenho o menor medo só que se eu pudesse ser imortal seria melhor meu tempo está acabando pois eu já sou velho e cem anos é muito para qualquer homem então pode perceber que eu não posso deixar o hábito de rir sobre essas coisas algum dia o anjo da morte soará sua trombeta para mim mas não se aflija por isso disse vendo que eu estava chorando pois se ela chegar esta noite mesmo eu não negarei a responder seu chamado olhe olhe gritou repentinamente há algo nesses ventos que parece ter o sabor e o odor da morte está no ar sinto que chegará logo levantou os braços devotamente tirou o chapéu sua boca sua boca se moveu como se estivesse rezando depois de uns minutos de silêncio se levantou apertou minhas mãos me benzeu e disse adeus afastou-se mancando tudo isso me impressionou muito me deixou bastante nervosa alegrou-me quando um guarda costeiro se aproximou e começou a falar comigo como sempre fazia mas todo o tempo se manteve olhando para um barco estranho 7 trecho do Daily Graph de 8 de agosto colado no diário de Mina Murray de um correspondente Whisby foi uma das tempestades mais fortes e repentinas que já passou por aqui com consequências estranhas o tempo estava um pouco abafado mas nada de excepcional para o mês de agosto a noite de sábado foi tão boa quanto qualquer outra e a grande quantidade de visitantes foi ontem aos bosques de Moograve a baía de Robin Hood e a outros lugares nos arredores de Whitby os trens Emma e Scarborough fizeram inúmeras viagens ao largo da costa era um dia bonito mas pela tarde viu-se no céu nuvens com formas parecidas a rabos de cavalo o vento soprava do sudeste de maneira suave que em linguagem climatológica está qualificado como segundo grau brisa leve o guarda costeiro da vez deu o alerta e um pescador das antigas previu de uma maneira enfática a chegada de uma tempestade havia muita gente para ver o pôr do sol mas antes que o astro sumisse no horizonte uma massa de nuvens vermelhas rosas verdes violetas e todos os matizes de dourado apareceram como um presságio a noite o vento desapareceu por completo e a meia noite havia uma calmaria um calor abafado e essa intensidade que ao se aproximar o trovão afeta as pessoas de natureza mais sensível algumas poucas luzes podiam ser vistas no mar já que a maioria dos barcos permaneceu no porto até a tempestade passar e os que estavam em alto mar ali ficaram para não correr mais riscos a única vela que sobressaía era a de um barco forasteiro que parecia estar se dirigindo para o oeste a teimosia ou ignorância de sua tripulação foi um assunto exaustivamente comentado enquanto ainda podia ser avistado da costa foram feitos esforços para enviar sinais ao barco para que arreassem as velas mas foram em vão pouco antes das dez da noite a calmaria do vento se fez bastante opressiva e o silêncio era tão forte que o latido de um cão no povoado poderia ser ouvido com perfeição a banda que tocava no cais era uma dissonância nesta grande harmonia entre o silêncio e a natureza um pouco depois de meia noite chegou um estranho som vindo do mar e então sem aviso prévio enrompeu a tempestade com uma rapidez que naquele momento parecia incrível e que ainda agora parece inconcebível todo o aspecto da natureza se tornou imediatamente confuso as ondas se ergueram crescendo com fúria cada uma sobrepassando a sua companheira até que em poucos minutos o mar já estava rugindo e devorando tudo como um monstro foi necessário fazer com que a massa curiosa desalojasse por completo o cais ou de outra maneira as desgraças da noite teriam aumentado consideravelmente como se fossem poucas as dificuldades e os perigos que rondavam um povoado uma neblina começou a invadir a terra nuvens brancas e úmidas avançaram de maneira fantasmagórica eram tão frias que não era necessário um grande esforço de imaginação para pensar que os espíritos perdidos daquele mar estavam tocando os vivos com suas viscosas mãos de morte e mais de uma pessoa sentiam tremores e arrepios quando a bruma invadiu a terra o mar se levantou tão alto quanto as montanhas lançava ao céu grandes massas de espuma branca que a tempestade parecia recolher e espalhar por todos os lados no pico de Eastcliffe o novo farol estava preparado para entrar em ação mas ainda não havia sido testado os trabalhadores encarregados o colocaram em posição e quando a neblina dava uma trégua varriam com ele a superfície do mar para tentar ajudar aos barcos presos na tempestade cada vez que um bote conseguia chegar a salvo no porto havia gritos de júbilo da multidão que ainda estava na costa o farol descobriu a alguma distância dali uma escuna com todas as suas velas içadas aparentemente era o mesmo barco que havia sido avistado aquela mesma noite a essa altura o vento ia até o leste e um tremor percorreu a todos os espectadores quando presenciaram o terrível perigo em que a escuna se encontrava entre ela e o porto havia um grande recife sobre o qual barcos vinham se chocando de tempos em tempos já era quase hora da maré subir mas as ondas eram tão impetuosas e a escuna se precipitava com tanta rapidez que nas palavras de um velho lobo do mar deveria chegar a algum lugar ainda que fosse ao inferno a luz do farol se manteve fixa na entrada do porto onde se esperava o choque e os homens prenderam a respiração de repente o vento mudou de direção e o resto da bruma se dissolveu então ultrapassando onda por onda a escuna alcançou o santuário do porto o farol a seguiu e um calafrio percorreu a todos que a viram pois amarrado ao timão havia um corpo com a cabeça caída que se balançava horrivelmente de um lado para o outro conforme o movimento do barco um grande estado de reverência e temor pegou a todos quando viram que o barco como por milagre havia encontrado o porto guiado apenas pelas mãos de um homem morto no entanto tudo terminou mais rápido do que tardo eu em escrever estas palavras a escuna não se deteve no banco de areia apesar de sofrer uma forte sacudida com o choque mas o mais estranho foi que no mesmo instante em que tocou a costa um enorme cachorro saltou do convés e como se tivesse sido empurrado correu em direção ao cemitério o capitão da guarda costeira subiu na embarcação e quando chegou perto do timão retrocedeu com o aspecto de quem estava sob forte emoção corri até lá mas quando cheguei perto da escuna vi que uma multidão já estava tentando subir sendo impedida pelo capitão por gentileza do chefe dos marinheiros me foi permitida a entrada como correspondente subi a bordo não era de se estranhar que o capitão tivesse se surpreendido ou sentido medo pois não é muito comum ver coisas assim o homem estava simplesmente amarrado com as mãos uma sobre a outra na roda do timão entre elas tinha um crucifixo o pobre sujeito poderia até estar sentado a princípio mas com a tormenta foi arrastado de um lado para o outro de tal forma que as cordas haviam cortado sua carne até o osso uma detalhada descrição foi feita pelo médico J.M. Keffin de East Elliot Place número 33 foi ele quem subiu no barco logo depois de mim para examinar o corpo segundo o doutor o homem devia estar morto há dois dias no seu bolso havia uma garrafa tampada por uma rolha que tinha dentro um pequeno pedaço de papel era um adendo ao diário de bordo o capitão da guarda costeira disse que o próprio homem deve ter se atado apertado os nós com os dentes o morto foi retirado dali e levado para um depósito de cadáveres para pesquisas futuras já está passando a tempestade e sua ferocidade está diminuindo as pessoas estão indo para casa e o céu está começando a ficar vermelho sobre a campina de Yorkshire enviarei a tempo para sua próxima edição mais detalhes do barco abandonado que encontrou tão milagrosamente a rota até o porto no meio da tormenta 9 de agosto a continuação do episódio do estranho barco é ainda mais assombrosa do que o fato em si a escuna é russa de Varna e a chamada de Demétrio está quase completamente cheia de areia prateada com apenas uma pequena carga muitas caixas grandes de madeiras cheias de terra que estavam destinadas a um advogado de Whitby o senhor S.F. Billington de La Cresciente número 7 que esta manhã subiu a bordo e tomou posse dos bens a ele consignados o consul russo também atuando pelo lado do embarque tomou posse do barco e pagou todos os impostos alfandegários não se fala de outra coisa por aqui os funcionários do Ministério do Comércio tem sido exageradamente escrupulosos em relação aos trâmites legais para que todos se cumpram de acordo com as disposições vigentes como o assunto parece que vai se estender por mais de uma semana estão evidentemente determinados a que não existam motivos para maiores complicações há muito interesse no cachorro que saltou do barco e membros da proteção animal que é muito forte aqui em Whitby já declararam que querem tomar conta do animal mas para desgosto de todos ele não foi localizado talvez esteja escondido com muito medo e alguns moradores tem receio dessa possibilidade já que ele pode se converter em um perigo se assustado e ficando faminto cedo pela manhã um grande cão pertencente a um comerciante de carvão nas cercanias do cais de Teite Hill apareceu morto estava com marcas de briga e notoriamente teve um adversário selvagem pois tinha a garganta cortada e seu ventre estava aberto mais tarde por gentileza do inspetor do ministério do comércio me permitiram olhar o diário de bordo do Demetrio que estava em ordem até três dias atrás mas que não tinha nada de especial exceto que estava relacionado aos homens desaparecidos o mais interessante no entanto diz respeito ao pedaço de papel encontrado na garrafa como não há motivos para guardar segredo o transcreverei aqui ocultando apenas detalhes técnicos de navegação parece-me que o capitão do barco foi tomado por uma mania antes de chegar a alto mar e que esta se desenvolveu persistentemente durante a viagem claro que minha observação não deve ser tomada tão a sério porque estou escrevendo baseado no ditado de um funcionário do consulado russo que amavelmente traduziu para mim diário de bordo do Demetrio de Werner a Whitby escrito em 18 de julho acontecem coisas tão estranhas que manterei daqui em diante uma detalhada descrição de tudo até nossa chegada em terra firme no dia 6 de julho terminamos de carregar a escuna areia prateada e caixas com terra zarpamos pela tarde vento do oeste fresco tripulação cinco oficiais o cozinheiro e eu o capitão no dia 11 de julho ao amanhecer entramos no bósforo subiram a bordo funcionários da alfândega turca propina tudo certo partimos novamente às 4 da tarde no dia 2 de julho atravessamos os dardanelos mais funcionários da alfândega outra vez propina o trabalho dos oficiais foi rápido queriam se desfazer de nós o quanto antes ao anoitecer passamos pelo arquipélago no dia 13 de julho passamos pelo cabo matapã a tripulação está insatisfeita com algo parece assustada mas não diz porquê no dia 14 de julho estive um tanto ansioso pela tripulação todos os homens são de confiança e já navegaram comigo outras vezes o piloto também não conseguiu averiguar nada eles apenas disseram que havia algo e se venceram o piloto perdeu a paciência com o deles neste dia e lhe deu um soco esperava uma briga feroz mas tudo está tranquilo em 16 de julho o piloto informou pela manhã que um membro da tripulação havia desaparecido Petrovsk não pôde dar mais informações ficou de prontidão pela noite sendo rendido por Abramov mas não foi se deitar os homens muito deprimidos disseram que já esperavam por algo assim o piloto mais uma vez perdeu a paciência temo por mais incidentes hoje à tarde em 17 de julho ontem um dos homens foi até minha cabine e de maneira confidencial me disse que achava que um homem estranho estava a bordo contou-me que em sua guarda se escondeu atrás do deck pois estava chovendo quando viu um homem alto magro que não se parecia com nenhum membro da tripulação mas que logo desapareceu o seguiu com cautela mas quando chegou à proa não encontrou ninguém e todas as escutilhas estavam fechadas ficam em pânico e temo que este pânico possa contagiar aos outros mas de qualquer forma hoje farei com que verifiquem tudo o barco da proa à polpa mais tarde neste mesmo dia reuni toda a tripulação e lhes disse para verificar o barco mas o primeiro oficial ficou contrariado disse que era uma bobagem que se der a essas ideias estúpidas iria deprimir ainda mais os homens e se comprometeu em controlar a tripulação mas não lhe dei ouvidos o deixei encarregado do timão enquanto o resto começava a busca não deixamos nenhum canto sem averiguar ao terminar os homens estavam muito mais alegres já que não encontraram nada e começaram a fazer suas tarefas sem medo o primeiro oficial resmungou mas não disse mais nada 22 de julho os últimos três dias tempo ruim e todas as mãos ocupadas com as velas não há tempo para ficarmos assustados os homens parecem ter esquecido seus medos pelo outro está fio novamente tudo está indo muito bem elogiei os homens por seu magnífico desempenho durante um tempo ruim passamos por desbrotar e saímos dos estritos tudo bem 24 de julho parece que pesa uma maldição sobre esta embarcação já tínhamos um homem a menos e ao entrar na baía de Vizcaia outro homem desapareceu pela noite sem deixar raste como primeiro deixou seu turno e nunca mais foi visto todos os homens estão em pânico e autorizou em turnos com duas pessoas pois eles estão com medo de ficar sozinhos o piloto está furioso 28 de julho quatro dias de inferno com ventos tempestuosos ninguém dormiu estamos todos muito cansados o segundo oficial se ofereceu voluntariamente para o timão e para ficar de guarda permitindo que os outros pudessem dormir por algumas horas o vento está diminuindo o mar continua terrível mas o barco parece ter ganhado estabilidade 29 de julho outra tragédia esta noite tivemos um tripulante só de guarda já que a tripulação está muito cansada quando o turno da manhã subiu não encontrou ninguém a não ser o piloto começou a gritar e todos fomos até o mastro fizeram uma busca minuciosa mas não encontraram ninguém agora estamos sem o segundo oficial o piloto e eu decidimos andar sempre armados de agora em diante 30 de julho noite todos estão regozijados pois estamos nos aproximando da Inglaterra o tempo segue muito bom mas todas as velas estão içadas retirei-me por esgotamento e dormi profundamente fui despertado pelo primeiro oficial me dizendo que os homens o de guarda e o piloto haviam desaparecido só ficamos dois oficiais 1º de agosto dois dias de muita neblina e sem ver nenhuma vela esperava que no canal da mancha pudéssemos enviar sinais pedindo ajuda ou chegar a algum lugar não tendo forças para trabalhar as velas temos que navegar com o vento não nos atrevemos a ria-las porque não poderíamos içá-las novamente parece que nos arrastamos para um terrível desenlace 2º de agosto meia-noite logo depois de ter adormecido acordei com um grito que parecia ter sido dado ao lado da minha porta não podia ver nada por causa da neblina corri para cima e esbarrei no primeiro oficial disse-me que também escutou o grito não havia sinal do homem que estava de guarda outro a menos senhor nos ajude o primeiro oficial disse que já devemos ter passado pelo estrito de Dover pois em um momento de trégua na neblina pode ver North Fairland se isso for verdade estamos agora no mar do norte e apenas Deus poderá nos guiar nesta neblina que parece mover-se conosco mas parece que Deus já nos abandonou 3º de agosto a meia-noite fui render o homem que estava no timão e não encontrei ninguém cantava muito não me atrevi a deixar o timão solto então chamei o primeiro oficial depois de uns segundos ele veio correndo estava com olhos esbugalhados e o rosto de aspecto doentio tenho medo de que tenha perdido a razão aproximou-se de mim colocou a boca perto do meu ouvido e surrou com uma vas rouca como se tivesse medo de que o próprio vento escutasse está aqui agora sei ao ficar de guarda ontem à noite eu o vi um homem alto magro e sepucralmente pálido estava perto da proa olhando para o horizonte aproximei-me dele com cautela e meti a faca nele mas ela o atravessou como se ele fosse vazio como o ar enquanto falava sacou sua faca e começou a movê-la selvagemmente no ar logo continuou mas como está aqui o encontrarei está no porão talvez em uma dessas caixas mas abrirei uma a uma até encontrá-lo segura o senhor o timão e com um olhar de advertência colocou um dedo sobre os lábios e se dirigiu até o porão um vento perigoso estava se levantando e eu não podia deixar o timão ouvi sair novamente com uma caixa de ferramentas e descer pela escotilha dianteira está louco completamente delirante e não tem sentido detê-lo não pode estragar aquelas grandes caixas consta que contém barro se as arrastar de um lado a outro não tem importância nenhuma então fico aqui cuido do timão e escrevo essas notas só posso confiar em Deus e esperar que a neblina passe então poderei pilotar o barco para qualquer porto quando pensei que o primeiro oficial subiria mais calmo ouço um grito que me gelou o sangue ele apareceu como um louco com os olhos girando e o rosto convulsionado pelo medo salve-me salve-me gritou então olhou ao seu redor para o manto de neblina seu horror se transformou em desespero e com uma voz tranquila disse seria melhor que o senhor também viesse capitão antes que seja tarde está aqui agora conheço o segredo o mar me salvará antes que eu pudesse dizer uma única palavra ou pudesse detê-lo se lançou ao mar suponho que agora também conheço o segredo foi este louco que despachou os homens um a um e agora ele mesmo se matou Deus me ajude como vou poder explicar tudo isso quando chegar ao porto quando chegar ao porto e quando será isso 4 de agosto ainda tem muita neblina impedindo a passagem do sol não me atrevo a descer não me atrevo a abandonar o timão então passei a noite toda aqui na velada escuridão da noite e o vi a ele Deus me perdoe mas o oficial teve razão em se lançar ao mar era melhor morrer como um homem a morte de um marinheiro nas águas não pode ser questionada por ninguém mas eu sou o capitão e não devo abandonar minha embarcação eu frustrarei este inimigo ou um monstro pois quando minhas forças me faltem irei amarrar minhas mãos ao timão e junto com elas amarrarei isso que ele não se atreve a tocar então tenha vento bom ou ruim salvarei a minha alma e minha honra de capitão estou muito debilitado e a noite se aproxima se naufragarmos talvez esta garrafa seja encontrada e os que a encontrem me compreendam se não bem então todos os homens saberão que fui fiel a meu juramento Deus a Virgem Santíssima e todos os santos ajudem uma pobre alma que tenta cumprir com seu dever claro que o veredito foi a absolvição não é evidência a acrescentar e se foi ou não o homem que cometeu os assassinatos é algo que ninguém pode confirmar o povo aqui sustenta quase que unanimemente que o capitão é um herói e será enterrado com todas as honras no cemitério da igreja os proprietários de mais de 100 barcos já deram seus nomes demonstrando que desejavam seguir o cortejo fúnebre do capitão não se encontrou nenhum rastro do enorme cão por isso há uma tristeza enorme pairando no ar creio que o povo em comoção adotaria o animal amanhã será o funeral e assim terminará este novo mistério do mar do diário de Mina Murray 8 de agosto Lucy passou a noite muito inquieta e eu tampouco consegui dormir a tempestade foi terrível e me encheu de medo mas algo raro aconteceu Lucy não despertou mas se levantou duas vezes e se vestiu por sorte nas duas vezes acordei a tempo e consegui despila sem despertá-la e a levei novamente para a cama esse sonambulismo de Lucy é muito estranho esta manhã nos levantamos cedo e fomos até ao porto para ver se algo havia acontecido durante a noite havia pouca gente no entorno e ainda que o sol brilhasse e o tempo estivesse claro e fresco as grandes ondas ameaçadoras pareciam mais escuras do que o normal devido à espuma e abriam o caminho através da estreita boca do porto como um homem que dá cotoveladas na multidão para poder passar sem razão aparente senti-me feliz por Jonathan não estar no mar mas em terra mas será mesmo que está em terra? onde ele estará e como estará? estou ficando ansiosa de verdade para saber de seu paradeiro se apenas soubesse o que devo fazer e se pudesse fazer algo 10 de agosto os funerais do pobre capitão hoje foram comoventes todos os barcos do porto pareciam estar ali e o féretro foi levado nos ombros por todo o caminho desde o cais de Tate Hill até o cemitério da igreja Lucy veio comigo e fomos mais cedo para o nosso lugar de costume enquanto o cortejo de embarcações passava tivemos uma vista magnífica e vimos quase toda a procissão colocaram o pobre homem descansando perto de onde sentamos de tal forma que pudemos assistir a tudo a pobre Lucy parecia estar bastante nervosa esteve todo o tempo inquieta e nervosa e não posso pensar em outra coisa a não ser que seus sonhos durante a noite a estejam afetando algo muito estranho não quero admitir para mim que há alguma causa para seu nervosismo ou se existe alguma causa ela mesma não a compreende há outro motivo no fato de que o pobre velho o senhor Sueios foi encontrado morto esta manhã onde nos sentamos com uma fratura na cabeça evidentemente como disse o médico ele deve ter caído de costas sobre o assento preso de medo pois em seu rosto havia um olhar de horror pobre querido velho talvez tenha visto a morte com seus olhos morimbundos Lucy é tão doce e sente mais profundamente as influências externas do que as outras pessoas agora mesmo está muito excitada por um pequeno detalhe no qual não prestei muita atenção ainda que eu mesma ame muito os animais um dos homens que sempre subia aqui para olhar os barcos era seguido sempre por seu cão os dois são muito tranquilos e eu nunca vi o homem bravo nem nunca ouvi o cachorro latir durante o funeral o cachorro não quis se aproximar de seu tutor que estava no mesmo lugar que nós e se manteve alguns metros de distância latindo e uivando seu tutor lhe falou primeiro suavemente mas logo em seguida usou um tom mais áspero finalmente já aborrecido gritou mas o animal não quis se aproximar e nem sensou com os latidos estava possuído por uma espécie de raiva com seus olhos brilhando selvagemmente todos os pelos estavam eriçados como o rabo de um gato quando se prepara para uma briga finalmente o homem saltou do assento e deu alguns pontapés no cachorro o pegou pelo pescoço o arrastou e o jogou sobre a lápide no qual está erguido esse banco no momento em que tocou a lápide a pobre criatura recuperou sua atitude pacífica mas começou a tremer desesperadamente não foi embora ao contrário tratou de se enroscar tremendo encontrava-se em tal estado de terror que eu tentei acalmá-lo sem sucesso Lucy também sentiu compaixão mas não tentou tocar o cão apenas o olhou com pena tenho muito medo de que sua natureza seja por demais sensível para andar pelo mundo sem problemas tenho certeza de que hoje mesmo sonhará com o que aconteceu toda a acumulação de fatos esquisitos o barco pilotado por um homem morto sua atitude amarrado ao timão com um crucifixo o emotivo funeral o cachorro umas vezes furioso e outras aterrorizado lhe dará material abundante para seus sonhos creio que para ela o melhor seria ir já para a cama cansada fisicamente por isso a levei a dar uma caminhada e logo regressei com ela a casa não creio que depois disso ainda tenha forças para andar dormindo 8 do diário de Mina Murray mesmo dia 11 da noite como estou cansada se não tivesse tomado a escrita em meu diário como uma obrigação hoje não faria fizemos um passeio encantador depois de um tempo Lucy já estava de bom humor devido creio eu a umas vacas pacíficas que vieram nos cheirar e nos tiraram completamente o juízo e isto pareceu apagar tudo e nos demos a oportunidade de começar de novo tomamos um magnífico chá inglês em uma pequena e simpática pousada de estilo antigo na baía de Robin Hood através da janela arqueada podíamos ver as rochas cobertas por algas marinhas na praia creio que poderíamos assustar a mulher da moda com o nosso apetite os homens são mais tolerantes benditos sejam ao terminar voltamos para casa fazendo algumas paradas pelo caminho receosas por causa dos touros selvagens do lugar Lucy estava cansada de verdade e tínhamos a intenção de nos deitarmos tão logo chegássemos no entanto o jovem padre veio nos visitar e a senhora Westenha lhe pediu que ficasse para jantar conosco creio que algum dia os bispos devam se reunir e decidir como criar uma nova classe de padres os que não aceitem ficar para jantar sem se importarem com o quanto seus anfitriões insistam e que saibam quando as moças estiverem demasiado cansadas Lucy dormiu e respira suavemente tem mais cor nas bochechas e seu aspecto é tão doce sim o senhor Romwood se apaixonou por ela só de vê-la na sala imagine se a vice agora estou feliz porque Lucy parece estar mesmo bem melhor creio que os problemas com o sonambulismo foram superados ficaria ainda mais feliz se recebesse notícias de Jonathan Deus o abençoe e o proteja 11 de agosto 3 da manhã estou sem sono então será melhor que aproveite para escrever estou muito agitada para poder dormir tivemos uma aventura extraordinária e muito dolorosa caí no sono assim que fechei meu diário de repente despertei e sentei com uma terrível sensação de medo por todo o corpo com um sentimento de vazio dentro de mim o quarto estava escuro por isso não conseguia ver a cama de Lucy aproximei-me dela e a apalpei a cama estava vazia acendi um fósforo e descobri que ela não estava no quarto a porta estava fechada fiquei com medo de acordar sua mãe que anda um tanto doente ultimamente então coloquei uma roupa e fui procurá-la no instante em que saia do quarto me ocorreu que as roupas que ela estava usando me poderiam dar alguma pista de suas sonâmbulas intenções abata significaria casa um vestido rua mas tanto abata quanto os vestidos estavam em seus lugares meu Deus pensei não pode estar longe já que só está usando sua camisola de dormir desci correndo as escadas e olhei na sala não estava então procurei todos os outros cômodos abertos da casa com um frio temor crescendo em meu coração fui até a porta do corredor estava aberta não de todo mas o trinco da fechadura estava puxado as pessoas desta casa são muito cuidadosas ao fechar todas as portas temi então que Lucy tivesse saído de camisola não havia tempo para pensar no que poderia ter acontecido um vago temor invencível obscureceu todos os detalhes peguei um grande e pesado chale e corri para fora o relógio soava uma hora e não havia uma alma vista procurei em todos os lugares que costumávamos ir mas nada de Lucy a luz estava cheia brilhante com algumas nuvens negras e pesadas que davam a cena uma variação de luz e sombra por um momento não pude ver nada pois a sombra de uma nuvem obscureceu a igreja de Santa Maria e todo o seu entorno quando a nuvem se afastou pude ver as ruínas da abadia que se faziam visíveis e através de um rasgo de luz pude ver a igreja e o cemitério e a encontraí estava ali o nosso assento habitual pude ver uma figura reclinada branca como a neve mas outra nuvem chegou rápido e não pude ver muito mais me pareceu que algo escuro estivesse atrás do assento se reclinando sobre ela se era um homem ou uma besta é algo que não posso dizer não esperei para olhar outra vez corri até o cais e me apressei através do mercado de peixe até a ponte que era o único caminho pelo qual se podia chegar a Eastcliffe o povoado parecia abandonado pois não havia uma alma no lugar fiquei feliz por isso já que não queria que alguém visse minha amiga daquela maneira o tempo e a distância pareciam não ter fim meus joelhos tremeram e minha respiração ficou mais ofegante enquanto me dirigia para a abadia quando me aproximei de onde Lúcia estava pude ver a cena com mais nitidez e lá estava ela com algo grande e escuro se inclinando sobre sua pele alva cheia de medo gritei Lúcia Lúcia algo levantou a cabeça e me pareceu ter visto um rosto branco de olhos vermelhos reluzentes Lúcia não me respondeu e eu corri até a entrada do cemitério quando entrei a igreja ficou entre eu e o assento e por um minuto a perdi de vista ao conseguir vê-la novamente a nuvem já havia passado e a luz da lua iluminava o lugar pude ver Lúcia meio reclinada com sua cabeça descansando sobre o respaldo do assento estava completamente sozinha e não se via em lugar nenhum qualquer sinal de um ser vivo quando me inclinei sobre ela pude ver que ainda dormia seus lábios estavam abertos e ela respirava não com a suavidade costumeira mas em grandes e pesados suspiros como se tentasse encher plenamente seus pulmões a cada inspiração ao me aproximar ajeitou a gola da camisola como se estivesse com frio no pescoço no entanto continuou dormindo eu coloquei o chale quente sobre ela pois temia que pegasse um mortal resfriado do ar da noite por estar assim quase nua fiquei com medo de acordá-la com um susto para que isso não acontecesse e pudesse ter as mãos livres para ajudá-la prendi o chale ao redor de seu pescoço com um alfinete mas estava tão ansiosa que a espetei logo sua respiração se normalizou levou a mão esquerda a garganta e deu um gemido calceia com meus sapatos e tentei despertá-la com muita suavidade no começo não respondia foi ficando mais e mais inquieta gemendo e suspirando ocasionalmente como via que o tempo passava rápido eu a sacudi com um pouco mais de força e finalmente ela abriu os olhos não pareceu surpresa ao me ver com certeza não se deu conta de que estávamos no cemitério e não em nosso quarto quando percebeu onde estava tremeu um pouco e me abraçou bem forte quando ele disse para vir comigo para casa se levantou de imediato me obedecendo como se ainda fosse criança ao começar a caminhar uma pedra me machucou o pé e Lucy notou que eu estava descalça insistiu para que eu pusesse novamente meus sapatos mas eu disse que não a sorte estava do nosso lado e chegamos a casa sem encontrar uma viva alma quando entramos depois de lavar nossos pés e fazer uma oração de agradecimento a deitei na cama antes de adormecer me pediu implorou-me que não desse uma palavra a ninguém muito menos a sua mãe do que havia acontecido naquela noite no começo fiquei na dúvida se deveria fazer ou não a promessa mas ao pensar no estado de saúde de sua mãe pensei que era mais prudente prometer o que me pedia espero que tenha tomado a decisão mais acertada fechei a porta e amarrei a chave no meu pulso a aurora já vem vejo sua luz dourada pela janela mesmo dia pela tarde tudo vai bem Lucy dormiu tranquilamente e ao despertar não parecia ter sequer sentido a aventura daquela noite não parece ter lhe causado nenhum mal ao contrário lhe beneficiou pois está muito melhor esta manhã do que esteve durante toda a semana entristeci-me ao notar que por ser tão torta eu aferi com o prendedor de fato poderia ter sido algo sério pois a pele de sua garganta está furada devo ter atravessado um pedaço de pele com o instrumento já que há dois pequenos pontos vermelhos como buraquinhos de alfinetes e sobre a gola da camisola havia uma gota de sangue quando me desculpei e mostrei minha preocupação Lucy riu e me consolou dizendo que não havia sentido nada afortunadamente não ficará cicatriz já que os orifícios são diminutos mesmo dia pela noite passamos o dia alegres o tempo estava bom o sol brilhava e havia uma fresca brisa levamos nosso almoço aos bosques de Mulgrave a senhora Weston está nos guiando pelo desfiladeiro eu estava um pouco deprimida porque gostaria que Jonathan estivesse conosco mas vamos sejamos pacientes Lucy parece estar mais tranquila do que nos últimos tempos fomos cedo para casa e dormi quase que imediatamente fechei a porta e guardei a chave da mesma maneira que na noite anterior de qualquer forma acredito que esta noite será mais tranquila 12 de agosto minhas previsões estavam equivocadas por duas vezes fui acordada por Lucy tentando abrir a porta despertei o amanhecer com os pássaros cantando lá fora Lucy também acordou e eu me alegrei de ver que estava melhor do que ontem de manhã toda sua alegria parece estar de volta ela passou para minha cama se espremendo ao meu lado para me falar sobre Arthur eu lhe contei como estava ansiosa por Jonathan e ela então tentou me consolar 13 de agosto outro dia tranquilo e de novo fui para a cama com a chave amarrada em meu pulso mais uma vez fui acordada de madrugada encontrei Lucy sentada na cama ainda dormindo apontando para a janela levantei-me silenciosamente e afastando a persiana olhei para fora a lua brilhava esplendorosamente e o suave efeito da luz sobre o mar e o céu confundidos em um único mistério grande e silencioso era de uma beleza indescritível entre eu e a luz da lua vi um morcego que ia e vinha desenhando grandes círculos algumas vezes se aproximou bastante mas suponho que se assustou ao verme pois se afastou novamente em direção ao porto e à abadia quando voltei da janela Lucy já estava novamente deitada e dormia tranquilamente não voltou a se mexer por toda noite 14 de agosto estive em Nistcliffe passei todo o dia lendo e escrevendo Lucy parece ter se apaixonado por este lugar tanto quanto eu é muito difícil arrancá-la daqui quando chega a hora de partir esta tarde fez um comentário muito estranho estávamos a caminho de casa para o jantar quando paramos um momento para apreciar a paisagem como costumamos fazer o sol poente quase tocando o horizonte a luz vermelha caindo sobre este cliff e a velha abadia tudo parecia banhado com um belo resplendor rosado estivemos alguns minutos em silêncio então Lucy murmurou quase que para si mesma outra vez seus olhos vermelhos são exatamente os mesmos aquela foi uma frase tão esquisita me deixou perplexa afastei-me um pouco o suficiente para ver Lucy sem parecer que a estava olhando e vi que estava em um estado de semiconsciência com uma expressão esquisita no rosto seus olhos pareciam estar olhando nosso próprio assento onde parecia ter se sentado uma escura e solitária figura eu mesma me sentia inquieta mas por um momento parecia que aquele desconhecido tinha grandes olhos como chamas ardentes mas uma segunda olhada dissipou a ilusão a luz vermelha do sol estava brilhando sobre as janelas da igreja de Santa Maria situada atrás de nosso assento e quando o sol se pôs houve uma mudança na refração e reflexão da luz dando a impressão de que a luz se movia chamei a atenção de Lucy para este efeito peculiar ela pareceu voltar a si com um sobressalto ao mesmo tempo em que parecia ter ficado triste de novo é possível que estivesse pensando na terrível noite que havia passado nunca falamos dela por isso não disse nada e fomos para casa Lucy estava com dor de cabeça e resolveu se deitar ainda mais cedo quando vi que ela já tinha adormecido saí para dar uma volta sozinha a falta de Jonathan me angustiava e oprimia meu coração ao voltar vi que Lucy se reclinava na janela acenei com meu lanço pensando que ela estava me esperando mas nem me notou e nem fez nenhum movimento neste momento a luz da lua se arrastou ao redor do edifício e seus raios caíram sobre a janela ali estava Lucy com a cabeça inclinada contra o lado do parapeito com os olhos fechados estava em sono profundo e a seu lado pousado no parapeito havia algo como um pássaro tive medo dela se resfriar então corri pelas escadas acima mas quando cheguei ao quarto ela já estava de volta à cama com a respiração pesada levava a mão ao pescoço como se o protegesse do frio não a acordei agasalhei ao máximo que pude comprovei se a porta estava bem fechada e a janela também é tão doce enquanto dorme mas está mais pálida que de costume e seus olhos estão ainda mais cansados com o aspecto doentio que não me agradou acho que está ansiosa por algo gostaria de averiguar o que é 15 de agosto levantei-me mais tarde que de costume Lucy estava cansada e dormiu bastante no café da manhã tivemos uma grata surpresa o pai de Arthur está melhor e quer que o casamento aconteça o mais rápido possível Lucy ficou extremamente feliz já sua mãe está triste e alegre ao mesmo tempo mais tarde me confessou a causa de sua tristeza perder Lucy mas se alegra que logo ela terá alguém para protegê-la confidenciou-me que logo iria morrer não disse nada a Lucy pobre querida senhora fez-me prometer que guardaria segredo seu médico lhe disse que irá morrer dentro de poucos meses pois seu coração está enfraquecendo a qualquer momento inclusive agora uma emoção mais forte poderia levá-la certamente à morte fizemos bem não lhe contar nada sobre a terrível noite de sonambulismo de sua filha 17 de agosto não escrevo faz dois dias não tive vontade nenhuma notícia de Jonathan e Lucy parece estar cada dia mais frágil enquanto as horas de sua mãe estão chegando ao fim não compreendo como Lucy se está apagando assim não me dorme bem respirar fresco mas todo o tempo o rosado de suas bochechas parece murchar e dia após dia fica mais débil pelas noites a ouço suspirar como se faltasse o ar sempre tenho a chave da porta amarrada no meu punho durante a noite mas ela se levanta anda de um lado para o outro e se senta diante da janela aberta ontem à noite encontrei a reclinando e se para fora e quando tentei acordá-la não consegui estava desmaiada quando consegui que voltasse a si estava muito cansada e chorava copiosamente espero que sua doença não esteja relacionada àquele maldito prendedor observei mais uma vez sua garganta depois de ter adormecido e os furos não pareciam cicatrizar ao contrário os ferimentos parecem maiores suas bordas estão esbranquiçadas se não curarem em dois dias vou insistir em que vejo um médico carta de Samuel F. Binnington e filho advogados em Whitby aos senhores Carter Patterson e companhia em Londres 17 de agosto caros senhores anexas a presente lhes enviamos as mercadorias pelo trem do norte as mesmas devem ser entregues em Carfax próximo de Perth Leite imediatamente depois de chegarem à estação de King's Cross atualmente a casa está vazia por isso também enviamos as chaves todas rotuladas por favor depositem as caixas 50 no total na construção em ruínas que faz parte da casa e está marcado com um A no mapa que lhes mandamos seu agente reconhecerá facilmente o lugar já que é a antiga capela da mansão as mercadorias saem por trem às 9h30 da noite e devem chegar a King's Cross amanhã pela tarde por volta das 4h30 como nosso cliente deseja que a entrega seja feita o mais rapidamente possível muito agradeceríamos que estivessem de prontidão para efetuar o translado o quanto antes para evitar qualquer possibilidade de demora em trâmites rotineiros como pagamentos em seus departamentos lhes enviamos em anexo um cheque de 10 libras cujo recibo agradeceríamos nos enviassem se os gastos forem inferiores a esta quantia podem devolver o saldo se forem maiores lhes enviaremos de imediato mais um cheque com a diferença ao terminar a entrega deixem as chaves no corredor principal da casa onde o proprietário as possa pegar ao entrar no imóvel com sua própria chave por favor não pensem que nos excedemos nos limites da cortesia comercial ao insistir por todos os meios que façam este trabalho com a maior rapidez possível ficamos no seu aguardo caros senhores atenciosamente senhores Samuel F. Billington e filho carta dos senhores Carter, Paterson e companhia em Londres aos senhores Billington e filho em Whitby 21 de agosto caros enviamos o recibo das 10 libras e também os do excedente na operação a mercadoria foi entregue conforme suas instruções e as chaves foram deixadas em um pacote no corredor principal tal como nos foi solicitado atenciosamente Carter, Paterson e companhia do diário de Mina Murray 18 de agosto hoje estou bastante alegre e escrevo sentada no assento do cemitério Lúcia está muito melhor de ótimo humor e cheia de vida toda aquela mórbida reticência parece que a abandonou agora pouco me lembrou como se eu precisasse disso da noite em que a busquei aqui ao mesmo tempo em que falava batia com salto de sua bota na lápide meus pobres pés não faziam tanto ruído naquela noite atrevo-me a dizer que o pobre senhor Swales me diria que era porque eu não queria acordar a George como estava tão comunicativa lhe perguntei se tiver algum sonho naquela noite antes de responder esse olhar tão doce e travesso surgiu em seu rosto então continuou de uma maneira sonhadora como se estivesse tentando relembrar algo não foi propriamente um sonho tudo foi tão real só queria estar naquele lugar sem saber o porquê pois tinha medo de algo não sei do que lembro-me de ter caminhado pelas ruas e pela ponte quando estava passando um peixe saltou para fora da água e escutei muitos cachorros uivando tantos e todo o povoado parecia estar cheio deles tive uma vaga sensação de alguma coisa grande escura e com olhos vermelhos semelhante ao que vimos naquele pôr do sol então algo muito doce e amargo ao mesmo tempo me rodeou pareceu-me que estava afundando na água verde e escutei um zumbido esquisito de repente tudo evaporou e se afastou de mim minha alma parecia ter saído do corpo para flutuar no ar acho que o farol em determinado momento estava abaixo de mim logo depois senti uma espécie de dor como se estivesse em um terremoto quando voltei a mim estavas me sacudindo então começou a rir aquilo tudo me pareceu muito pavoroso aquilo era muito suspeito seria melhor que sua mente não se detivesse mais no assunto e por isso passamos a falar de outras coisas quando voltamos para casa a brisa fresca havia revigorado e suas pálidas bochechas estavam mais coradas sua mãe ficou feliz em vê-la assim e todas nós tivemos uma noite muito agradável 19 de agosto alegria 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 ainda que nem tudo seja tão alegre finalmente notícias de Jonathan o pobrezinho tem estado enfermo e por isso não pôde escrever o senhor Hawkins me entregou a carta que uma freira escreveu em seu nome oh que amável vou partir de manhã cedo e irei onde ele está para cuidar dele se for necessário vou trazê-lo para casa o senhor Hawkins disse que não seria uma má ideia se nos casássemos lá chorei sobre a carta da boa freira tanto que posso senti-la molhada contra o peito onde aguardo é sobre Jonathan por isso deve estar perto do meu coração já que ele está dentro do meu coração já planejei minha viagem e minha bagagem está arrumada só levarei uma muda de roupa Lucy levará meu baú a Londres e o guardará até que eu o mande buscar pois pode ser que já não posso escrever devo guardar tudo para dizer a Jonathan meu marido a carta que ele viu e tocou deve confortar minha alma até que nos encontremos carta da freira Agatha hospital de São José e Santa Maria em Budapest para a senhorita Vilhelmina Murray 12 de agosto cara senhorita escrevo pelos desejos do senhor Jonathan Harker já que ele mesmo não está em condições de fazê-lo ainda que esteja melhorando graças a Deus a São José e a Virgem Maria ele está sob os nossos cuidados há seis semanas pois sofre de uma violenta febre ele lhe envia seu amor e me implora para que diga que também escreva ao senhor Hawkins e Nick Satter para dizer com o mais profundo respeito que ele está muito aflito por seu atraso mas o trabalho foi executado o senhor Harker terá que permanecer ainda algumas semanas descansando em nosso hospital nas montanhas mas logo estará de volta a casa deseja que eu diga que tem dinheiro suficiente consigo e que gostaria de pagar sua estadia aqui para que outros que necessitem não fiquem sem receber ajuda estou sempre às suas ordens com meu afeto e bênção irmã Agatha P.S. como meu paciente dormiu abro esta carta para pular par dos acontecimentos o senhor Harker me contou tudo a seu respeito e que logo será sua esposa todas as bênçãos para os dois ele sofreu uma grande emoção de acordo com o nosso médico em seus delírios seus desvarios são terríveis grita por lobos veneno e sangue fantasmas e demônios e temo dizer pelo que mais tenha sempre muito cuidado com ele para que no futuro nada parecido a isso possa perturbá-lo novamente as pegadas de uma doença como a que teve não se apagam tão facilmente teríamos escrito antes mas não sabíamos nada de seus amigos e ele não dizia coisa com coisa chegou pelo trem de Clausemburgo e o guarda foi avisado pelo chefe da estação que lhe entrou aos berros pedindo uma passagem para voltar para casa viu por seu gestual que se tratava de um inglês e deram-lhe uma passagem para a estação mais próxima de seu destino esteja a senhorita certa de que cuidamos bem dele ganhou todos os corações deste hospital com sua doçura e suavidade está realmente melhorando e já não tenho nenhuma dúvida de que dentro de poucas semanas estará completamente recuperado mas por amor a sua segurança cuide bem dele certamente vem por aí assim peço a Deus a São José e a Virgem Maria muitos muitos anos felizes para os dois do diário do doutor Seward 19 de agosto estranhas e repentinas mudanças em Renfield esta noite por volta das oito horas começou a ficar inquieto e a farejar por todos os lados como um cachorro quando está caçando meu ajudante ficou assombrado com o seu comportamento geralmente Renfield respeita muito meu ajudante e às vezes é até serviu mas na noite passada me disse o homem se comportou de maneira bastante arrogante por nada no mundo quis falar com ele tudo o que disse foi não quero falar com o senhor o senhor já não serve para nada agora o patrão está próximo meu ajudante acredita que é alguma forma de mania religiosa que se apoderou dele se for assim devemos estar atentos pois um homem com tendências homicidas e religiosas ao mesmo tempo pode ser perigoso às nove da noite eu mesmo fui visitá-lo sua atitude comigo foi a mesma que com o meu ajudante para ele neste momento não há diferença entre os dois sim me parece um fanatismo religioso logo pensará que é o próprio Deus por meia hora ou mais Renfield esteve bastante excitado fingi que não o observava mas mantive uma estreita vigilância sobre tudo o que fazia de repente apareceu em seus olhos esse olhar que sempre vemos quando um louco tem uma ideia e com ele esse movimento de cabeça que nós médicos conhecemos tão bem ele se acalmou e foi sentar na beira de sua cama resignadamente olhando o espaço vazio com os olhos opacos pensei em averiguar se sua apatia era real ou apenas fingida e tentei conversar sobre seus animais assunto que nunca deixara de chamar sua atenção no começo não me respondeu mas depois disse com visível mau humor quem se preocupa com eles não importam em absoluto como? eu disse por acaso já não te interessam as aranhas? as aranhas são no momento seu maior entretenimento e seu diário está se enchendo de colunas com pequenos números a isto me respondeu enigmaticamente as madrinhas de casamento regozijam seus olhos com a chegada da noiva mas quando a noiva se deita as madrinhas não eluzem aos olhos que estão cheios não quis me dar nenhuma explicação sobre este ditado permaneceu obstinadamente sentado na cama todo o tempo em que estive com ele esta noite estou bastante cansado e desanimado não posso deixar de pensar em Lucy e de como as coisas poderiam ter sido diferentes se não durmo rápido tomo logo um moderno morfeu CHCL3CHO devo ter cuidado para não me habituar a ele não não o tomarei esta noite penso em Lucy não desonrarei misturando-a com um calmante se é assim que tem que ser passarei a noite acordado mais tarde estou feliz de ter tomado esta decisão mais feliz ainda de ter conseguido fiquei dando voltas na cama por um tempo e ouvi o relógio dar duas badaladas quando o guarda de turno veio me ver enviado por meu assistente para dizer que Renfield havia fugido vesti-me e desci correndo meu paciente é uma pessoa muito perigosa para andar solta essas ideias que tem podem virar grandes tragédias meu assistente estava me esperando disse que o havia visto a menos de dez minutos e estava aparentemente dormindo em sua cama mas logo sua atenção foi atraída pelo ruído de uma janela que estava sendo retirada regressou correndo e viu que seus pés desapareciam através dela Renfield estava apenas com a roupa de dormir então imaginamos que não iria muito longe meu assistente é um homem corpulento não poderia sair pela janela eu sou magro assim com sua ajuda saí mas com os pés primeiro o assistente me disse que o paciente virara a esquerda e depois desaparecera então eu segui pela mesma direção na maior velocidade possível quando atravessei uma faixa de árvores vi uma figura branca escalando o muro que separa nossos terrenos dos da casa deserta voltei e disse ao guarda que trouxesse três ou quatro homens para junto comigo irmos a Carfax em caso de nosso amigo se comportar perigosamente eu mesmo consegui uma escada e saltando o muro saltei até o outro lado pude ver Renfield desaparecendo atrás da casa corri atrás dele no outro extremo da casa o encontrei reclinado contra a velha porta de carvalho da capela estava falando aparentemente com alguém mas tive medo de me aproximar muito para escutar o que diziam e assustá-lo correr atrás de um enxame de abelhas não é nada comparado a seguir um lunático nu quando mete na cabeça que deve fugir no entanto depois de uns minutos pude ver que ele não se dava conta de nada do que acontecia ao seu redor resolvi me aproximar mais enquanto meus homens saltavam ao muro o ouvi dizer estou aqui para cumprir suas ordens amo sou teu escravo e tu miras recompensar pois te serei fiel tenho te adorado desde muito tempo e à distância agora que estás por perto espero tuas ordens e não me esquecerás não é certo meu querido amo na tua distribuição das boas coisas de todas as maneiras é um velho e egoísta mendigo pensa no pão e nos peixes mesmo quando acredita que está diante de uma presença real quando caímos em cima dele lutou como um tigre é muito forte e se comportou mais como uma besta selvagem do que como um homem eu nunca havia visto um maluco em tal fúria e espero não voltar a vê-lo ainda bem que averiguamos suas intenções e sua força a tempo nem mesmo Jack Shepard teria se libertado da camisa de força que o prende agora além disso está acorrentado à parede da cela de segurança seus gritos às vezes são horríveis mas os silêncios que seguem são ainda mais mortais pois em cada movimento manifesta seus desejos de assassinar há alguns momentos disse estas primeiras palavras coerentes terei paciência amo estou chegando 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 então resolvi ouvir sua insinuação chegando mas chegando em meu quarto estava demasiadamente excitado para dormir mas estes diários me tranquilizam e sinto que poderei ter algumas horas de sono 9 carta de Mina Harker a Lucy Westenha Budapeste 24 de agosto minha querida Lucy sei que deves estar muito ansiosa para saber o que aconteceu depois que nos separamos na estação de trem em Wifby bem querida cheguei sem contratempos a Roo e peguei um navio para Hamburgo dali outro trem estava ansiosa para ver Jonathan encontrei meu amado muito magro pálido e frágil toda a força de seus lindos olhos se foi e aquela tranquila dignidade da qual sempre te falei em seu rosto desapareceu há agora apenas uma sombra do que era não se lembra de nada do que lhe aconteceu nos últimos tempos a irmã Agatha que é uma freira maravilhosa e uma enfermeira nata me disse que delirava sobre coisas horríveis enquanto estava transtornado e de que me contasse sobre tais coisas mas sempre se negou com o sinal da cruz dizendo somente só posso lhe dizer isto querida ele não delirava com nada de ruim que tenha feito e a senhorita que será sua esposa não tem por que se preocupar não se esqueceu de ti nem por um momento seus medos são por algo maior e terrível sobre o que nenhum mortal deve falar creio que a doce freira pensou que eu estava com ciúmes e com medo de meu amor ter se apaixonado por outra mulher eu com ciúmes de Jonathan no entanto querida devo confessar que quando soube que não era outra mulher a causa de tantos males senti uma corrente de alegria por todo o corpo estou agora sentada ao lado de sua cama está acordando ao despertar me pediu seu abrigo já que queria pegar algo em seu bolso perguntei a freira Agatha se podia fazer isso e ela trouxe todas as suas coisas vi que entre elas estava seu diário ia pedir que me deixasse lê-lo mas suponho que viu este desejo em meus olhos porque me pediu que fosse até a janela um momento ele queria ficar só pouco tempo depois me chamou e disse solenemente Williamina soube que desejava falar com toda a seriedade do mundo pois nunca me chamava pelo nome inteiro conheces querida minhas ideias sobre a confiança que deve haver entre marido e sua esposa não deve haver entre eles nenhum segredo nada deve ser ocultado sofri uma grande emoção e quando penso nisso minha cabeça começa a girar não sei se foi real ou delírios de uma mente louca o segredo está aqui e eu não desejo sabê-lo quero começar minha vida de novo neste momento com o nosso casamento minha querida Lucy decidimos nos casar assim que toda a burocracia seja cumprida desejas Williamina compartilhar de mim a ignorância aqui está o livro guarde-o podes ler-se a teu desejo mas nunca comente comigo seu conteúdo a menos claro que algo me obrigue a regressar aquelas amargas horas aqui registradas e ao dizer aquilo se reclinou esgotado coloquei o livro debaixo de seu travesseiro e o beijei pedi a irmã Agatha que suplicasse a superiora para que nossa boda fosse realizada nesta mesma tarde estou esperando a resposta a irmã voltou e me disse que já foram buscar o capelão da igreja da missão inglesa nos casaremos em uma hora ou assim que Jonathan acordar Lucy a hora chegou e já passou estou muito alegre Jonathan acordou quando tudo já estava preparado ele se sentou na cama rodeado de travesseiros respondeu sim ah aceito com firmeza e força eu apenas podia falar meu coração não cabia no peito tanto que parecia que iria me afogar com as palavras as irmãs foram todas muito gentis nunca nunca as esquecerei nem as graves e doces responsabilidades que recaíram sobre mim devo te falar sobre meu presente de casamento quando o capelão e as freiras me deixaram a sós com meu marido ah Lucy é a primeira vez que escrevo as palavras meu marido quando nos deixaram a sós tirei o diário debaixo do travesseiro o envolvi em um papel branco o amarrei com uma fita azul e o selei usando para isto o meu próprio anel de casamento então o beijei e o mostrei ao meu marido disse a ele que assim o guardaria e que seria um sinal externo invisível para nós durante toda a nossa vida de que confiávamos um no outro que nunca o abriria a não ser que fosse para o seu próprio bem ele pegou minha mão entre as suas e ah Lucy foi a primeira vez que pegou a mão de sua mulher e disse que eram as mais bonitas de todo esse grande mundo e que se fosse necessário passaria por tudo outra vez apenas para tê-las bem querida que mais posso dizer só que sou a mulher mais feliz do mundo quando me beijou me puxou para ele com suas mãos débeis e foi como uma sinfonia solene Lucy te conto tudo isso não apenas porque me é agradável mas também porque és minha mais querida amiga quero ver-te agora e com os olhos de uma esposa feliz para que em tua própria vida matrimonial também possa ser tão feliz como eu minha querida que Deus Todo-Poderoso faça da tua vida o que promete ser um longo dia de um sol brilhante sem ventos ou tempestades adeus querida aquela que te adora Mina Harker carta de Lucy Westenha a Mina Harker Witteby 30 de agosto minha querida Mina envio-te oceanos de amor e milhões de beijos e que logo estejas em tua própria casa com teu marido gostaria que voltassem o quanto antes para que possam passar um tempo ainda que pouco conosco o ar daqui faria com que John se restabelecesse foi o que aconteceu comigo tenho um apetite voraz estou cheia de vida e durmo bem ficarás feliz em saber que já não ando enquanto durmo Arthur diz que estou engordando ah esqueci-me de dizer que ele está aqui damos belos passeios cavalgamos e remamos jogamos tênis e pescamos juntos o amo mais que nunca ele me diz que me ama mais mas duvido porque no começo me disse que não poderia me amar mais do que já me amava essas coisas são bobagens bom já está me chamando por hoje é só querida Lucy PS mamãe te manda lembranças parece estar bem melhor a pobrezinha PS outra vez nos casaremos no dia 28 de setembro do diário do doutor Seward 20 de agosto o caso de Renfield fica a cada dia mais interessante podemos estabelecer que existem períodos de queda em sua paixão durante a semana após seu primeiro ataque se manteve violento de repente uma noite logo depois da aparição da lua ele se tranquilizou e murmurou para si mesmo agora posso esperar agora posso esperar o assistente veio me chamar e fui dar uma olhada nele ainda estava na camisa de força e dentro da cela de segurança mas sua expressão já tinha mudado e seus olhos tinham algo de súplica quase posso afirmar que tinha uma leve suavidade no olhar fiquei bastante satisfeito e ordenei que o soltassem meus ajudantes vacilaram mas finalmente cumpriram minhas ordens sem protestar um fato estranho foi que o Renfield percebeu a desconfiança deles pois se aproximou e me disse em um sussurro enquanto os olhava furtivamente eles acreditam eles acreditam que posso machucá-lo imagine eu machucar o senhor imbecis essa declaração tenho mais em que pensar posso esperar posso esperar posso esperar depois de um tempo o deixei meu ajudante disse que ele esteve tranquilo até pouco antes do amanhecer quando deu sinais de nervosismo finalmente voltou a ficar violento e caiu em uma espécie de esgotamento nervoso que o levou a desfalecer isso aconteceu por três noites seguidas violento durante o dia e tranquilo depois do aparecimento da lua até o nascer do sol realmente desejo descobrir o que causa tudo isso parece como se houvesse alguma influência externa grande ideia uma vez fugiu sem nossa ajuda esta noite lhe daremos a oportunidade e os homens estão preparados para segui-lo caso seja necessário 23 de agosto sempre acontece o inesperado quando nosso pássaro encontrou a jala aberta não quis voar de tal forma que todos os nossos preparativos não serviriam para nada em todo caso provamos algo que os períodos de tranquilidade duram um tempo razoável no futuro estaremos em condições de afrouxar um pouco as restrições algumas horas do dia dê instruções ao meu assistente noturno para que só o tranque se estiver calmo uma hora antes de sair o sol o pobre corpo do doente vai gozar deste benefício ainda que sua mente não possa apreciá-lo espere o inesperado chama-me o paciente fugiu novamente mais tarde outra noite de aventuras Renfield esperou astutamente até que o assistente entrasse no quarto para a inspeção então saiu correndo e voou pelo corredor perdi ordens para que o seguisse outra vez foi diretamente para a casa deserta e o encontramos no mesmo lugar reclinado contra a porta da capela quando me viu ficou furioso e se não o tivesse insegurado poderia ter me matado enquanto tentávamos detê-lo aconteceu algo estranho repentinamente ficou calmo olhei instintivamente ao meu redor mas não consegui ver nada captei o olhar do paciente e o segui mas não pude descobrir coisa alguma porque ele estava olhando para o céu iluminado pela lua e não havia nada de diferente a não ser um morcego que voava em sua silenciosa e fantasmagórica travessia até o oeste os morcegos geralmente giram em círculos indecisos mas este parecia seguir em linha reta como se tivesse suas próprias intenções o paciente se tranquilizou ainda mais e ao cabo de alguns minutos disse não é necessário que me amarrem os seguirei calmamente sem nenhum outro contratempo voltamos sinto que há algo ameaçador em sua repentina tranquilidade e não esquecerei desta noite Hilligan 24 de agosto devo fazer com o Mina e escrever as coisas em um diário assim quando nos encontremos poderemos ter longas conversas pergunto-me quando será gostaria que estivesse comigo outra vez aqui pois me sinto muito infeliz a noite passada parece que sonhei com o Itbe talvez seja a mudança do clima ou o fato de estar novamente em casa tudo é escuro e horroroso para mim pois não consigo lembrar de nada tenho certo temor e me sinto débil e exausta quando Arthur veio almoçar conosco pareceu bastante preocupado comigo eu não tive ânimo de fingir estar feliz pergunto-me se talvez pudesse dormir esta noite no quarto de mamãe inventarei uma desculpa e tentarei carta de Arthur Homewood ao doutor Seward hotel Albemarle 31 de agosto meu querido John quero que me faças um favor Lucy está doente isto é não tem nenhuma doença especial mas seu aspecto é doentio e está piorando a cada dia perguntei se há alguma causa para isso não me atrevo a perguntar para sua mãe sobre o assunto pois pode perturbar a mente da pobre senhora e isso seria fatal já que sua saúde também não vai nada bem a senhora Westenra me confidenciou que seu destino já está selado doença do coração Lucy ainda não sabe estou certo de que algo está influenciando a mente de minha amada noiva quando penso nela quase me distraio olhá-la sempre me produz um sobressalto disse-lhe que te pediria que a vice e ainda que a princípio tenha feito algumas objeções finalmente deu seu consentimento será uma tarefa dolorosa para ti eu sei amigo mas é para o seu bem e eu não posso duvidar em te pedir e receber um sim em teu retorno podes vir almoçar em Hillingham amanhã por volta das duas para que a senhora Westenra não suspeite de nada e depois disso Lucy criará uma oportunidade para estar a sós contigo eu virei na hora do chá e podemos ir embora juntos estou muito ansioso e gostaria de falar contigo assim que a veja não faltes Arthur telegrama de Arthur Holmwood a Seward 1º de setembro chamaram-me para ver meu pai que piorou muito escreverei escreva-me detalhadamente pelo correio noturno telefone se necessário carta do doutor Seward a Arthur Holmwood 2 de setembro meu querido e velho amigo a respeito da saúde da senhorita Westenra apreço-me a dizer que em minha opinião não há nenhum distúrbio funcional nem doença que eu conheça ao mesmo tempo de maneira nenhuma posso considerar-me satisfeito com seu semblante está totalmente diferente do que era da última vez que a vi deve saber que não tive a oportunidade de fazer um exame minucioso como eu gostaria nossa amizade impõe aqui uma pequena dificuldade que nem sequer a ciência médica pode superar o melhor será que te diga exatamente o que aconteceu te dando liberdade para que tires tuas próprias conclusões e então te direi o que fiz e o que me proponho a fazer encontrei a senhorita Westenra de um humor sua mãe estava presente e em poucos segundos percebi que estava tentando por todos os meios enganar sua mãe para evitar seu sofrimento não tenho nenhuma dúvida de que adivinha no caso de ainda não o saber que há necessidade de andar com cautela depois do almoço a senhora Westenra se retirou para descansar fomos para seu quarto tão logo a porta foi fechada a máscara caiu e se afundou em uma poltrona dando um grande suspiro escondendo seus olhos com as mãos disse-me docemente eu a lembrei do sigilo profissional e da sua preocupação com ela ela captou imediatamente o significado de minhas palavras e resumiu tudo em um par de frases portanto tenho a liberdade para falar dei-me conta facilmente de que lhe falta um pouco de sangue mas não ouviu os sintomas típicos de anemia tive a oportunidade de examinar a qualidade de seu sangue pois se cortou levemente ao abrir uma janela peguei algumas gotas de sangue para poder examiná-lo com calma a análise qualitativa mostra que está normal e além disso posso afirmar que apresenta um quadro de boa saúde mas como deve haver algo que a está deixando assim cheguei à conclusão de que deve ser algo mental ela se queixa por vezes de não conseguir respirar de ter sonhos agitados com pesadelos que a assustam mas dos quais não pode se lembrar disse que quando criança costumava andar enquanto dormia e que em Whitby isso voltou a passar contou de um episódio quando estava lá uma noite saiu a caminhar até Eastcliff e foi encontrada pela senhorita Murray mas que garantiu que isto nunca mais aconteceu fiquei com algumas dúvidas por isso fiz o melhor que podia escrevia ao meu velho amigo e mestre o professor Van Helsing de Amsterdã uma das pessoas com mais conhecimento sobre doenças raras do mundo pedia que viesse e como me dissestes que todas essas coisas estariam sobre a tua responsabilidade contei a ele sobre tua relação com a senhorita Westenhar isso meu velho amigo é um favor a teus desejos pois me sinto muito orgulhoso e feliz de poder fazer algo por ela sei que Van Helsing fará qualquer coisa por mim por motivos pessoais que agora não venham o caso o que importa é que devemos aceitar o que diga é um homem aparentemente arrogante mas isso é porque sabe do que está falando mais que qualquer outra pessoa é um filósofo e metafísico e um dos cientistas mais famosos de nossa época e tem suponho a mente bem aberta além de uns nervos de aço um temperamento frio autocontrole e tolerância ele é o mais amável dos mais sinceros corações que batem neste mundo conto-te isto para que possas entender porque tenho tanta confiança nele pedi que venha imediatamente amanhã irei ver outra vez a senhorita Westen nos encontraremos na cidade para não alarmar sua mãe com uma nova visita minha teu amigo John Seward Carta de Abraham Helsing doutor em medicina filosofia e letras etc ao doutor Seward 3 de setembro meu bom amigo ao receber tua carta me coloquei imediatamente a caminho diga seu amigo que o senhor faz mais por ele quando ele quer me ajude o senhor a solicita que toda a sua grande fortuna é um prazer poder ajudá-lo e irei até o senhor por favor já deixe combinado o encontro com a jovem dama o mais cedo possível pois é provável que eu tenha que regressar esta mesma noite se houver necessidade poderei voltar a vê-la três dias depois e poderei ficar por mais tempo se preciso for até logo meu bom amigo John adeus Van Helsing carta do doutor Seward ao honorável Arthur Halmwood 3 de setembro querido Arte Van Helsing veio e já foi esteve comigo em Hillingham a mãe de Lucy havia sido convidada para a casa de amigos portanto ficamos a sós com nossa jovem Van Helsing fez um exame minucioso nela ficou de mim informar os resultados que te enviarei assim que fiquem prontos parece-me que está bastante preocupado mas disse que precisava pensar a respeito do caso quando falei de nossa amizade e como havias me confiado o assunto me disse deves dizer tudo o que pensa diga também o que eu pensei se o senhor puder adivinhar e sei que o senhor o fará não não é uma brincadeira é vida ou morte talvez mais que isto perguntei o que queria dizer com aquilo já que estava muito sério não me deu nenhuma outra pista não me deu E aí